Salve galera, peço que hypem o vídeo e deixe seu like para fortalecer o canal. Agora vamos para o recap e tenha um bom vídeo. Este é um mundo onde cada pessoa tem a chance de se tornar um deus. De acordo com o grau de poder divino, as pessoas aqui são divididas em semideuses, deuses verdadeiros, anciãos e deuses superiores. Cada pessoa, ao atingir a idade de 18 anos, pode despertar o reino dos deuses e encontrar seu representante insubstituível. Há também uma gradação de classificação entre os representantes. Quanto mais talentosa for uma pessoa, maior será o potencial de seu representante. Potencial que permitirá que ele se desenvolva até um nível mais alto. Será que o personagem principal, um homem que despertou o reino divino, mas conseguiu um representante de nível inferior, um gafanhoto sem valor, conseguirá reescrever seu destino nessas condições? Agora o personagem principal estava na escola, mas um valentão local o importunava. Zhang Bin ficou em sua frente à sua mesa, e chamando-o de pirralho exclamou. Ele está realmente cansado de viver? Como ele se atreve a discutir com ele? Ele sempre consegue o que quer. Se ele não desistir dos pontos de poder divino voluntariamente, então ele dá a sua palavra de que seu reino dos deuses será destruído. Esse cara, Zhang Bin, é um valentão arrogante da escola que, por engano, foi presenteado pelos céus com um poder incrível. Seu reino divino contém o poder de um exército de 5 mil orques. Han Wu exclamou em resposta que ele poderia tentar se ousar. E esse fracote é o protagonista. Han Wu, ou melhor, o cara em cujo corpo ele se encontrava, cresceu com um representante mais inferior, ou seja, um gafanhoto. E aqui surge a pergunta, por que um fraco como ele ousaria responder a um poderoso idiota que foi injustamente presenteado pelo destino? Tudo começou ontem. Ele chegou a esse mundo maravilhoso, onde qualquer um pode se tornar um deus. Ontem mesmo, só que quando chegou aqui, ele se viu no corpo de um patético canalha sem espinha, que em seu aniversário de 18 anos, despertou o reino dos deuses com um representante dos gafanhotos. Quando visitou seu avô no hospital, ele disse que seus pais estavam perdidos no caótico Mar de Estrelas, da Academia Imperial, mas que deveriam estar vivos. Ele tinha quase certeza disso, se tivermos a chance, ele deve tentar encontrá-los. Uma garota chamada Qin Shuang também começou a importuná-lo, dizendo que se ele estivesse disposto a se tornar seu escravo e alimentar seus deuses do trovão, com seus gafanhotos todos os dias, ela garantiria que ele conseguiria se formar na escola e obter um diploma do ensino médio. Deixou-o pensar cuidadosamente sobre a oferta dela, e o valentão da escola Zhang Bin começou a extorquir 100 pontos de poder divino dele, ameaçando destruir seu reino divino. Aparentemente, a dificuldade desse jogo foi aumentada para Infernal desde o início. Seus únicos representantes são gafanhotos, e com isso ele não conseguirá entrar na Academia Imperial, muito menos encontrar seus pais. Ele se aproximou da cápsula, dizendo que precisava lidar primeiro com esse Zhang Bin irritante. Ele não ia ficar ali parado, vendo-o arruinar sua vida. Ele entrou na cápsula e colocou o capacete, pensando que, já que estava neste mundo, deveria pelo menos tentar consertar a situação em que se encontrava. Simplesmente desistir seria desrespeitar o que havia trazido até ali. O sistema informou que a conexão com o reino dos deuses havia começado. Ele se conectou com sucesso e seus olhos se arregalaram, vendo campos verdes e montanhas à sua frente. Ele olhou para baixo com surpresa e viu gafanhoto. Será que esses eram seus representantes? Um monte de gafanhotos descansando na grama. Uma janela de status se abriu à sua frente, exibindo informações sobre ele e seu reino divino. Ele tinha um talento único chamado Filho Escondido do Céu, e também tinha a habilidade divina de acelerar o crescimento e sacrificar a vida. Atualmente, ele tinha um ponto de divindade e zero ponto de poder divino. O poder da fé é de 200 mil. O nível da esfera de Deus é o primeiro. Agora, em sua esfera, há 800 mil gafanhotos adultos, 160 mil jovens e 20 milhões de ovos. O protagonista pensou e disse que, se você acredita nas memórias desse corpo, então antes ele não tinha o talento do Filho Escolhido do Céu, nem a capacidade de sacrificar a vida. Assim, ele apareceu após sua transferência. Ele abriu a descrição dos talentos. A descrição do talento do Filho Escolhido diz que ele é uma pessoa que foi escolhida pelos próprios céus, e que tem muita sorte. Para cada nível alcançado, ele recebe uma habilidade exclusiva. Sacrifício da vida é uma habilidade que lhe permite sacrificar a vida de uma criatura uma vez por dia, e receber um ponto de valor igual ao valor da vida dessa criatura. O produto em si é gerado aleatoriamente após o sacrifício da vida. O personagem principal olhou para o primeiro talento e disse que esse deve ser o seu truque, que ele recebeu quando foi transferido para este mundo. Mas a habilidade exclusiva de sacrificar a vida, ele provavelmente recebeu graças ao fato de ter se tornado um ser divino. Isso não é nada ruim, talvez com esses truques ele ainda consiga realizar o último desejo de seu avô. Mas isso só se ele conseguir sobreviver ao encontro com Zhang Bin amanhã. Ele olhou pensativamente para a janela da descrição do representante, e viu que os gafanhotos têm o talento de reprodução. O grau de fé é fantástico. Eles obedecem as ordens de seu Deus. Há três classificações de crente, devotos, fanásticos e santos. Ele pode obter um ponto de fé por dia. Reprodução, 300 indivíduos por dia. O ciclo de vida é de 90 dias, 15 dias no estágio de ovo, 15 dias no estágio juvenil, 45 dias na fase adulta e 15 dias na fase adulta. E então Hanwoo pensou. Seus representantes têm o talento da reprodução. Seu ciclo de vida é de 90 dias. Ele pode acelerar o crescimento deles usando o talento de sacrificar a vida. Um dia no mundo real é igual a 100 dias no mundo do reino de Deus. O que significa que um dia no mundo real, várias gerações de gafanhotos terão tempo para mudar. Ele se deu conta disso e disse que teria de se arriscar e fazer uma grande aposta. Se ganhar, ele se tornará um mestre instantaneamente. Se perder, perderá tudo e se transformará em uma entidade completamente inoperante. Na manhã seguinte, ele foi para a escola e Qin Shuang entrou na sala de aula. Ela foi imediatamente para a casa do protagonista e perguntou. Ele pensou em sua oferta? Ele está pronto para se tornar seu escravo? Se ele aceitar a oferta, ela promete que ninguém encostará um dedo nele até o final do ano letivo. Ele respondeu que se recusava. Sem esperar por isso, ela exclamou surpresa. Será que ele entendeu o que acabou de dizer? Sem a proteção dela, ele simplesmente seria comido vivo. Ele respondeu que talvez ela estivesse certa de que, de fato, ele seria comido vivo antes de poder sair dali. No entanto, ele ainda preferiu recusar. Até mesmo os fracos, como ele, tinham alguma dignidade. Ele realmente apreciava o fato de ela se importar tanto com ele, mas já havia se decidido. Se ela não tinha mais nada a dizer, então poderia ir embora. Ela se virou e se afastou de seu assento com desagrado e, por fim, disse que ele se arrependeria de sua decisão. Depois disso, ele suspirou pesadamente e Zhang Bin e seus amigos imediatamente se aproximaram dele, perguntando se ele havia pedido os 100 pontos de poder divino que estavam à sua frente. O segundo exigiu que ele entregasse os pontos rapidamente, mas, de repente, Zhang Bin colocou a mão em seu ombro e ficou com raiva, dizendo para ele guardar isso. O valentão perguntou irritado, ele estava mesmo cansado de viver? Como se atrevia a discutir com ele? Se ele não desistisse de seus pontos de poder divino voluntariamente, então ele deu sua palavra de que destruiria sua esfera divina. Han Wu franziu a testa e lhe disse para tentar se ele se atrevesse. Ao ouvir isso, Zhang Bin ficou confuso e se perguntou surpreso, o que havia de errado com ele hoje? Normalmente, ele tinha medo até de levantar a cabeça, mas agora é isso? Ele voltou seu olhar para Qin Shuang, pensando que ele definitivamente não estava fazendo nada ali. Seus amigos começaram a prepará-lo para uma luta, e um deles disse que nunca tinha visto como era uma esfera divina destruída. Outro cara disse alegremente que seus gafanhotos reduziram muito a força média deles. Dizem que o exército de orques de Zhang Bin está entre os 60 melhores representantes da escola. Eles estariam interessados em vê-lo. Zhang Bin sorriu e tirou um cartão do bolso interno, dizendo a Han Wu para não dizer mais tarde que ele não lhe deu uma chance. Ele mesmo escolheu a morte. Ele está sentindo pena por ter desperdiçado 10 pontos de poder em um lixo como ele. Ele usou uma carta de invasão, que custou 10 pontos de poder divino. Ela gera um portal entre os reinos, por meio do qual você pode invadir o reino do inimigo. O protagonista ficou nervoso e em seguida ofegou alto, sentindo-se sugado para dentro do portal. Um segundo depois, ele se viu em uma área rochosa e viu um enorme portão à sua frente. Ele perguntou o que é isso. O portão se abriu e atrás dele apareceram muitas silhuetas com olhos vermelhos brilhantes. Eram os orques de Zhang Bin. Enquanto isso, ele próprio estava flutuando no céu na forma de uma divindade, e ordenou que seus súditos esmagassem o exército de gavanhotos pálidos de seu inimigo e destruíssem o mundo de seu reino divino. Os orques cerraram os punhos e se levantaram, gritando bem alto. Enquanto isso, todos do lado de fora estavam assistindo a transmissão ao vivo. Um deles disse que parecia que o exército orque havia aumentado em pelo menos mais mil. Ele acha que agora está pelo menos entre os 50 melhores da escola. Outro cara perguntou surpreso. De que top 50 ele está falando? Será que ele não vê que cada um de seus orques está armado com uma arma de ferro? Eles já estão entre os 30 primeiros. Outro cara disse a eles para olharem, pois há algum tipo de criatura em comum na frente de seu exército de orques. Um dos discípulos ficou surpreso e disse que ele já tinha uma criatura em comum. Agora Han Wu não tem nenhum fantasma de chance. Qin Shuang, que estava no meio da multidão, suspirou de desagrado. E enquanto isso, o protagonista convocou gafanhotos autodetonantes e ordenou que atacassem seus inimigos. Enquanto isso, os discípulos viram que os gafanhotos tinham adquirido uma cor diferente. Um deles perguntou. Que tipo de inseto vermelho é esse? Os gafanhotos deveriam ser assim? Um deles disse surpreso que se tratava de um gafanhoto autodetonante. Mas ele só tinha insetos comuns no reino dos deuses. Quando foi que ele conseguiu fazer isso? E em um número tão grande? O cara que estava do lado dele perguntou. E daí se eles eram de elite? Eles eram gafanhotos. E ainda são. Eles não têm chance contra os orques. Portanto, não devem contar muito com esse lixo. Enquanto isso, os orques correram para atacar. E os gafanhotos correram em direção a ele. Após a colisão, os insetos explodiram e uma enorme coluna de chamas subiu ao céu. E o protagonista olhou para isso com um sorriso. No dia anterior, ele usou sua habilidade. Deixando um milhão de adultos para se produzir e o restante para ser sacrificado. Os gafanhotos foram imediatamente queimados no fogo sacrificial que subiu ao céu como um tornado. E o sistema informou várias opções para o que ele poderia obter. Opção 1. Ele pode obter 10 mil guerreiros goblins uma vez. Essa é uma criatura em comum. Opção 2. A fonte da vida produz água que dá vida. Que nutre melhor suas criaturas e tem um efeito benéfico no ambiente de seu reino divino. Opção 3. O artefato sagrado de primeiro nível. O coração da explosão. Depois de colocar o coração em seu reino divino, há uma certa chance de que indivíduos com a capacidade de causar explosões nasçam entre seus representantes. Olhando para a primeira opção, ele achou que era uma oferta muito tentadora. Graças a essa opção, ele seria capaz de lidar facilmente com os problemas de amanhã. No entanto, essa é uma convocação única. Portanto, no final, ele continuará sendo o mesmo fracote. A fonte da vida é o que ajudará seus representantes a evoluir para criaturas mais fortes. No entanto, isso levaria tempo e a batalha seria amanhã. Portanto, não seria adequado para ele. Ele escolheu a terceira opção, que seria a mais adequada para ele. O efeito de recompensa foi direcionado aos seus principais representantes. Portanto, não desapareceria depois de um tempo. Se, é claro, ele tivesse sorte e tudo desse certo. Um cristal vermelho apareceria em cima de sua mão, que ele esmagaria imediatamente. Então, lançaria um inseto com toda a sua força, causando uma explosão. Olhando para as chamas furiosas, ele ficou feliz e pensou que tinha tido sorte. Os orques sobreviveram à explosão, mas se ele aumentasse o número deles, algo poderia dar certo. Ele precisava fazer experiências com isso. No entanto, todo o campo de batalha estava cheio de poeira e fumaça. Os alunos perguntaram o que estava acontecendo ali. Quando a poeira abaixou, os cadáveres dos orques apareceram no campo, mas alguns deles ainda sobreviveram. O protagonista invocou o gafanhoto novamente e enviou os insetos para o inimigo. E Qin Shuang, enquanto isso, disse com um sorriso que a situação havia se tornado um pouco mais interessante. Ao ver o gafanhoto se aproximando inevitavelmente, o orque congelou no lugar. E, ao mesmo tempo, sua divindade ordenou que os orques sobreviventes retornassem rapidamente ao seu reino divino. Han Wu perguntou com um sorriso. Será que ele decidiu fugir? Mas já era tarde demais. Ele estendeu a mão e ordenou que seus representantes o alcançassem. Se necessário, que invadissem o reino de Zhang Bin. Um enorme enxame de gafanhotos voou pelo portão e várias explosões poderosas puderam ser ouvidas. Zhang Bin chamou o mestre dos deuses com desagrado e lhe disse para ordenar imediatamente que seus insetos deixassem seu reino. Enquanto isso, os gafanhotos explodiram. Os orques e Zhang Bin disse que admitiu a derrota. Portanto, que ele removesse seus insetos de seu domínio e deixasse seus orques em pai. Han Wu perguntou. Por que isso? Ele não ameaçou destruir seu domínio? Ele acha que seria justo se ele destruísse seu reino em retaliação? Seu oponente ficou nervoso e disse que não se atrevia. Se ele fizesse isso, seus pais o destruiriam. Seu pai era um semideus e sua mãe se tornaria uma semideusa. Então, não havia como ele lidar com ele. O protagonista não o deixou falar e ordenou que os gafanhotos destruíssem sua esfera. Eles não puderam se conter. Os insetos voaram em direção ao portão. Zhang Bin, em lágrimas, pediu ao protagonista que parar. Ele havia perdido. Ele prometeu que nunca mais o incomodaria e que cumpriria todas as suas condições. Bastava que ele os impedisse. O protagonista respondeu que não queria nada dele. Ele só queria que ele sofresse o destino que ele queria lhe dar. De repente, uma voz masculina severa suou atrás dele, dizendo que já era o ciente, que ele parasse. Era o professor Lu Le Tian, que ordenou que Han Wu parasse e disse que ele já havia vencido. Então, não havia motivo para ir tão longe. Zhang Bin chamou o professor e pediu para que ele parasse esse louco. Mas o protagonista não deu ouvidos e não parou os gafanhotos. E, enquanto isso, eles começaram a invadir o reino divino de Zhang Bin. Naquele momento, ele mesmo sentiu dor e pediu ao professor para ajudá-lo. Depois disso, o professor Lu chamou Han Wu e disse para ele não fingir que não o ouviu. Ele respondeu que o tinha ouvido perfeitamente bem. Então, ele lhe fez uma pergunta. O que ele está fazendo aqui? Ele respondeu que era o professor da sala de aula dele, que era o responsável por ele. Portanto, era natural que ele decidisse parar com essa loucura. O protagonista disse que faria outra pergunta a ele. Onde ele estava quando Zhang Bin e os outros o intimidaram e extorquiram pontos divinos dele? Por que ele não interveio? Lu Le Tian pensou que ele era um verdadeiro idiota por não entender isso. Será que ele se exporia por um lixo como ele? Os pais de Zhang Bin eram um semideuse. Ele respondeu que falariam sobre isso depois que ele parasse de fazer isso. O protagonista disse que faria uma última pergunta a ele. Se fosse ele no lugar de Zhang Bin, ele teria intervido na briga? O professor ficou confuso e permaneceu em silêncio. E Han Wu, aceitando a resposta, disse que achava que sim. Seus gafanhotos explodiram o núcleo dentro do reino dos deuses e o portal interno começou a entrar em colapso. Zhang Bin gritou bem alto. Enquanto isso, o protagonista se voltou para o professor e pediu que ele deixasse seu domínio imediatamente. A transmissão ao vivo terminou e todos os alunos ficaram chocados com o que havia acontecido. Zhang Bin, que estava sentado no chão, xingou baixinho e disse que realmente tinha feito isso. Nesse momento, o professor da sala de aula entrou na sala e ordenou que Han Wu fosse até ele imediatamente. Não o vendo na sala de aula, ele exclamou, onde está aquele homem insolente? Um dos alunos respondeu que ele parecia ter ido para casa. O professor cerrou o punho com raiva e disse que definitivamente faria com que ele fosse expulso. Enquanto isso, dentro da esfera do deus protagonista, ele ficou no meio de um campo deserto e disse que era hora de fazer um balanço. Uma janela do sistema apareceu na frente dele, informando o número de seus representantes. Agora, em sua esfera, há 18.019 gafanhotos autodetonantes e 4.050.643 indivíduos comuns. Observando isso, o protagonista decidiu que teria de começar a criar indivíduos. Eles ainda serão úteis para ele. E agora ele anexará o fragmento do núcleo da esfera divina de Zhang Bin, que ele recebeu após a batalha, ao seu núcleo. Um cristal vermelho apareceu acima de sua mão e começou a conexão, a partir de qual a área de sua esfera divina aumentou para 260 km². As terras férteis têm 100 km², as minas 20, as florestas 40, os desertos 60 e as montanhas 40. Ele também recebeu o núcleo da cidade divina de segundo nível do artefato sagrado de primeiro nível, o martelo orc. Ele agora tem 820 orcs e várias peças de equipamento de ferro. Hanwoo disse que isso não era ruim. Seria o suficiente para ele durar até se formar. Ele se lembrou do que seu inimigo havia dito sobre seus pais e pensou que não conseguiria lidar com a situação se dois semideuses o atacassem ao mesmo tempo e, a julgar pelo comportamento do professor Lu, a escola não o protegeria. Ele teria que confiar em sua própria força. Ele decidiu trocar o martelo de ferro, pensando que talvez alguém pudesse lhe oferecer algo mais útil em troca. Um segundo depois, uma notificação do sistema apareceu na frente dele e ele perguntou, tão rápido? O sistema informou que alguém havia respondido a sua solicitação de troca. Foi oferecido a ele um cristal de lava flamejante. Ele disse que esses cristais parecem aumentar a resistência do representante ao fogo. Isso também pode aumentar o poder da explosão. Ele concordou com a troca, dizendo que isso fortaleceria significativamente seus gafanhotos. Depois disso, um cristal vermelho flutuou acima dele no ar e um novo tipo de gafanhoto chamado gafanhoto de magma apareceu. O poder da fé é de um quinto e de um ponto por dia. Eles reproduzem até 20 indivíduos por dia. O ciclo de vida é de 250 dias. O protagonista pegou um gafanhoto no chão, jogou-o para o lado e, ao ver uma forte explosão, disse que agora o poder explosivo desses bebês pode ser comparado ao poder de uma granada de mão. O magma também voa para longe da explosão. O dano e o raio de destruição são impressionantes. Ele pode considerar que agora tem um monte de granada de fragmentação. Enquanto isso, Zhang Gang, pai de Zhang Bin, foi ao escritório do vice-diretor e disse descontente que o núcleo de esfera divina de seu filho foi destruído e agora não pode ser restaurado de forma alguma. E a escola ainda não lhe deu uma explicação. A vice-diretora, chamada Sumi, disse que, até onde ela sabia, quem estava invadindo a esfera divina de outro aluno era seu filho, que vinha intimidando alguns alunos há muito tempo. Ele não quis ouvi-la e perguntou furioso. Então ela estava dizendo que o filho dele era o único culpado por isso? Então nem a escola nem os professores tinham nada a ver com isso, certo? A esposa dele disse que achava que o aluno que havia destruído o núcleo do filho deveria ser punido. A escola deveria, no mínimo, expulsá-lo. Enquanto isso, o protagonista decidiu usar sua habilidade de aceleração de crescimento para criar o maior número possível de gafanhotos de magma. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a vice-diretora Su o chamou e ele franziu a testa, pensando que isso era de se esperar. Ele atendeu a ligação e ela disse que precisava falar com ele sobre algo. Recentemente, os pais de seu colega de classe Zhang Bin o visitaram e exigiram que ele fosse expulso. Ela se lembrou da conversa que tiveram anteriormente, quando a mãe do aluno exigiu furiosamente que o protagonista fosse expulso. A delegada respondeu que, como ela havia dito antes, eles já haviam descoberto que Zhang Bin foi quem provocou esse conflito e invadiu o reino divino de Han Wu I. Ele tinha que aceitar esse desafio. Era apenas autodefeso, então eles não tinham motivo para expulsá-lo. A senhora Du exclamou. Então a escola continuaria a encobrir o idiota que destruiu o reino divino de seu próprio colega de classe? O delegado Su respondeu calmamente que ela parecia estar perdendo alguma coisa. Han Wu sempre foi um aluno obediente e diligente, e eles tinham provas irrefutáveis do bullying do filho. A senhora Du disse a ela para parar de dizer essas bobagens. Deixe-os apenas dizer se o expulsariam ou não. Su Mi se desculpou e disse que não o expulsariam. Zhang Gang disse que podia aceitar o fato de que a escola não expulsaria aquele aluno. Entretanto, como pai, ele simplesmente não pode deixar as coisas assim. Se eles não lhe concederem um pequeno pedido, ele não se preocupará mais com a reputação da escola. Depois de contar a Han Wu sobre essa conversa, ela disse que no final, o pai de Zhang Bin propôs enviar um destacamento de mil de seus representantes contra ele. Ele não se importa mais com o resultado da invasão de seu reino divino. Ele disse que isso o acalmará. Ele sente muito, mas isso é tudo que a escola deles pode fazer. Ele não faria grandes concessões. No entanto, ela quer avisá-lo de que mesmo mil representantes de um semideus são uma força aterrorizante. A força de seus representantes é comparável a 50 mil representantes relativamente fortes de algum estudante do ensino médio. Ele será capaz de lidar com isso? O protagonista agradeceu a ajuda dela e disse que iria à escola amanhã para resolver tudo. Depois de encerrar a ligação, ele disse que, aparentemente, um gafanhoto explosivo não será suficiente para ele. Ele terá de acelerar um pouco. Depois disso, ele usou a habilidade de sacrifício novamente e tirou 4 mil vidas. Uma poderosa explosão ocorreu em sua esfera divina, após a qual lhe foram oferecidos 3 opções. Ele pode obter um artefato sagrado de primeiro nível, um olho demoníaco sangrento. Depois de absorvê-lo pelo núcleo da esfera divina, haverá uma certa chance de nascimento de representantes com um olho sangrento. O olho sangrento melhora a visão dinâmica de quem o usa, ao ver sangue e entra em um estado de berserker. Na segunda opção, ele pode obter um cristal de primeiro nível, uma bola de fogo. Depois de absorver o cristal pelo núcleo da esfera de Deus, haverá uma certa chance de nascimento de representantes que possuam a habilidade inicial de bola de fogo. Se nascer um representante do tipo herói, ele poderá dominar a mais alta técnica da bola de fogo. Na terceira opção, ele pode obter o imperador da espada do vento, um tipo heróico de representantes da espada do vento. Depois de examinar todas as opções, ele disse que, para tantas vidas, isso é muito bom. Ele escolheu a terceira opção, e em seguida um homem idoso apareceu na sua frente, que era o imperador da espada do vento. Ele tem a habilidade Redemoinho do primeiro nível básico, Fúria do segundo nível, Corte da Tempestade do terceiro nível, e o estilo da espada de ferro do quinto nível. A última habilidade foi criada por ele mesmo. É impossível fazer uma estimativa. O grau de fé é fanático. O poder de fé é de 500 mil pontos por dia. A expectativa de vida é de 800 anos. No momento, ele já viveu por 150 anos. O imperador se dirigiu a Han-woo como um deus respeitado, e disse que ele precisava de uma espada. Ele respondeu que isso não era o problema, e em seguida, abriu uma rede de comércio com o pensamento de que, como não estava fazendo nada, além de acelerar a reprodução de seus gafanhotos nos últimos dois dias, eles começaram a lhe dar 100 milhões de poder de fé por dia. No final, ele começou a se reunir em um ponto, e a se transformar em pontos de poder divino. Se levarmos em conta os pontos que ele recebeu pela venda de terras excedentes, chegaremos a 54 pontos de poder divino. Na rede de comércio, ele começou a examinar várias armas e notou a espada do redemoinho. O equipamento é dividido em quatro categorias. Equipamentos comuns feitos de matéria puros, sem infusão de energia. Equipamentos sagrados, verdadeiras obras-primas criadas a partir de matérias raros, usando o poder da fé, geralmente tem alguns efeitos. Equipamento de poder divino, no processo de forjar esse equipamento, cristais de poder divino foram usados para temperar. Muitas vezes esse tipo de equipamento tem sua própria alma, que se desenvolveu por conta própria. Itens de equipamentos divinos que representam o poder e a autoridade dos deuses. Naturalmente, somente esses mesmos deuses poderiam dominá-los. Ele comprou o equipamento sagrado, a espada do redemoinho, e o entregou ao velho. Para experimentar a espada, ele a balançou várias vezes, liberando uma onda de choque para fora. Depois se virou para o deus, e disse que precisava de mais três espadas como essa para que pudesse liberar seu verdadeiro poder. Com isso, o personagem principal ficou mais surpreso e pensou que isso equivalia a 150 pontos de poder divino. Será que ele acha que esses pontos crescem em árvores? Mas amanhã ele teria que lutar contra o exército de mil homens de Zhang Gang. E os semideuses não deveriam ser subestimados. Ele ainda teria que tentar a sorte. Com esses pensamentos, ele abriu a janela do sistema para entrar em contato com alguém. Enquanto isso, Qin Shuang meditava em seu reino divino, e não prestava atenção aos pássaros que circulavam ao seu redor e pousavam em seu corpo. Pois estava muito concentrada. Ela se lembrou de um momento de sua infância. Um dia, ela caiu no rio e Han Wu veio correndo em seu socorro. Depois de puxá-la para a margem, ele lhe deu respiração artificial e, graças a isso, ela acordou. Por causa desses pensamentos, ela não conseguiu continuar meditando e abriu os olhos, dizendo que ele era um idiota. Ele morreria por causa de sua própria estupidez. Seu avô era um verdadeiro deus e havia 23 semideuses em sua família. Com a proteção dela, ele não teria nada a temer. De repente, uma janela do sistema apareceu na frente dela, informando que Han Wu estava ligando. Ela atendeu a ligação e perguntou se ele havia mudado de ideia e decidido se tornar seu escravo. Afinal, ele respondeu que só queria pegar emprestado um pouco de poder divino dela. Ela lhe perguntou se poderia emprestá-lo. E daí, como ele iria pagar a dívida com seus representantes do lixo? Ele não deveria pensar que havia se tornado muito mais forte só porque derrotou o Zhang Bin. Seus gafanhotos autodestrutivos mal atingiam os critérios de uma criatura do tipo elite e não tinham muito valor. Ele respondeu que ela deveria esquecer o assunto. Ele se despediu dela e encerrou a ligação. E ela segurou a cabeça, perguntando-se por que palavras tão sarcásticas haviam saído de sua boca novamente. Não era isso que ela queria dizer, de forma alguma. Ela tinha certeza de que ele havia entendido tudo errado agora. Ela ligou para ele e ele lhe perguntou qual era o problema. Ela cruzou os braços sob o peito e perguntou, com uma expressão de desagrado, quanto ele precisava pedir emprestado. Informe o número de sua conta. Depois disso, o personagem principal comprou a arma que lhe faltava e o imperador se armou com quatro espadas de uma vez. O protagonista o chamou com desagrado e disse que gastou todas suas economias com isso e também se endividou. Ele terá que trabalhar tudo isso. No dia seguinte, ele foi para a escola e seus colegas ficaram surpresos, perguntando se ele não temia que o exército de semideuses pisoteasse sua esfera dos deuses. O outro discípulo riu e disse que ele devia estar completamente louco. Seu amigo concordou e disse que eles veriam se ele conseguiria manter a calma quando o exército de semideuses começassem a destruir seu reino. Depois de ouvi-los falar sobre ele, Han Wu pensou que parecia que todos esperavam que ele fracassasse. Mas isso não era surpreendente. Qin Shuang foi até ele e perguntou, então ele pegou emprestado os pontos de poder divino dela na esperança de competir com um semideus? Ela aconselhou a não desperdiçar sua força. Mesmo um exército de mil semideuses não era algo com que ele pudesse lidar no momento. Ele fechou os olhos e respondeu com um sorriso que não tinha outra escolha. Ela respondeu que isso era um absurdo, que ele tinha uma outra escolha. Se ele concordasse em se tornar seu escravo, ela pediria à família que acalmasse essa gangue. A família dele tinha apenas um semideus, enquanto a dela tinha um deus verdadeiro e 23 semideuses. Ele não se atrevia a desobedecê-lo. Ele se afastou dela e disse que apreciava sua preocupação, mas que sua resposta não mudaria. Ele se sentou em sua mesa e encerrou a conversa dizendo que precisava se preparar para a batalha. Depois disso, ela se afastou dele. E seu colega de classe começou a insultá-lo e a perguntar por que Qin Shuang estava tão preocupado com esse lixo. Ele definitivamente iria morrer hoje. Logo, o professor entrou na sala de aula com os pais de Zhang Bin e ficou atrás da mesa do professor. Apontou o dedo para Han Wu e disse que era ele. A senhora Du ficou furiosa e, chamando-o de aberração, exclamou. Como ele ousa invadir o reino divino de seu filho? Seu marido a agarrou pelos ombros e pediu que se acalmasse. Não havia necessidade de quebrar seu acordo com a escola. O professor chamou seu aluno com desagrado e disse para ele se levantar. Que ele não deixasse Zhang Gang esperando. Ele respondeu com um sorriso que preferia esperar pela delegada Sumi. Lu Le Tian começou a se irritar e perguntou. Ele acha que o delegado não tem nada melhor para fazer? Só ele será suficiente como espectador dessa batalha. Portanto, que ele pare de agir como se fosse alguma coisa e pronto. Nesse momento, a vice-diretora entrou na sala de aula e perguntou por que ele estava fazendo tanto barulho. Ele imediatamente se acalmou e coçou a nuca. Pedindo desculpas por incomodá-la com um assunto tão trivial. Ele estava apenas tentando ensinar aos alunos algumas lições úteis. Ela cruzou os braços sobre o peito e disse-lhe, com desagrado, que não se esquecesse de que ele era um professor em primeiro lugar. E não vira-lata de um semideus. Está tudo claro para ele? Zhang Gang disse que, como o delegado Su já estava ali, era hora de começar. Sumi se virou para Han Wu e perguntou se ele estava pronto. Ele confirmou as palavras dela com um sorriso confiante. E em seguida, Zhang Gang tirou um cartão de invasão e disse que eles começariam em seguida. O protagonista foi teletransportado para outro espaço e imediatamente viu milhares de lobos de olhos vermelhos saindo do portal diante de seus olhos. Um lobisomem enorme estava liderando o exército. Enquanto isso, os alunos estavam observando tudo isso do lado de fora. Um deles disse aos outros que olhassem. Toda a cavalaria de lobos era composta apenas por criaturas de elite. E o líder do exército parecia ser alguém além da elite. A cavalaria de lobos era uma combinação de orques verdes e lobos selvagens. E todos estavam equipados com equipamentos de alta qualidade. Han Wu não tinha chance. Enquanto isso, o exército de Zhang Gang parou em frente ao protagonista e se alinhou. E ele mesmo disse que faria com que ele recebesse o que fez com seu filho. Mesmo que ele não achasse que poderia sair vivo. Sumi, por sua vez, parecia muito surpresa e pensou que a cavalaria de lobos era composta por dois tipos de representantes. Mas um cavaleiro orque e um lobo do reino dos deuses contavam como uma unidade inimiga. Há claramente mais de mil deles. Ele é tão sorrateiro. Zhang Swung também percebeu isso e disse a ela que se tratava de um golpe. Seu exército tem dois mil representantes. Enquanto isso, Zhang Gang ordenou que sua cavalaria atacasse e milhares de lobos avançarem. E o protagonista liberou seus gafanhotos para enfrentá-los. Um dos discípulos disse que ele tinha quase sete milhões de gafanhotos de topo de elite. Outro perguntou, ele não tinha apenas cerca de vinte mil ontem? Como ele conseguiu sete milhões em um dia? Mesmo para gafanhotos, com sua reprodução aumentada, esse é um número assustador. O homem ao lado dele disse que mesmo as criaturas mais fracas do tipo elite, se tivessem um número suficiente, podem se tornar uma força formidável. Mas o azar foi que a batalha estava marcada para o dia seguinte. Esses sete milhões não farão nada contra a cavaleria dos lobos. Enquanto isso, os orques montados em lobos entraram na batalha e, quando colidiram com os gafanhotos, tudo começou a explodir. Um dos seus alunos disse que já havia usado muitos de seus gafanhotos autodetonantes. E os lobos e os orques não se importaram nem um pouco. Eles saíram apenas com ferimentos leves. Um dos alunos percebeu algo atrás dele e perguntou, o que é isso? Enquanto isso, nuvens de fumaça preta começaram a aparecer acima dos lobos. E em seguida, gafanhotos de magma voaram sobre as ordens do protagonista. Sem saber o que fazer, os lobos e orques permaneceram no lugar e rosnaram. E então os gafanhotos colidiram com eles e muitas explosões aconteceram. Um dos alunos exclamou, que diabos é isso? O poder explosivo dessa espécie é significativamente maior do que o dos gafanhotos autodetonantes comuns. E eles também borrifam lava. Esse também é um tipo de criatura de elite? Sumei se voltou para os alunos e perguntou se havia alguém com habilidades sensoriais entre eles. Alguém pode ver as informações sobre essa espécie? Um deles confirmou as palavras dela e usou sua habilidade para dizer que sua avaliação mostrou que se tratava de um gafanhoto de magma. Um tipo de criatura de elite. Ao ouvir isso, o vice-diretor ficou muito feliz. E Zhang Gang, enquanto isso, disse a Han Wu para nem sonhar que alguns insetos poderiam destruir sua cavalaria de lobos. Ele ordenou que seus súditos usassem toda a sua força. E o lobisomem que liderava o exército rugiu alto. Depois disso, todos os lobos começaram a oivarem seu comando, liberando uma névoa gelada no inimigo, que começou a conter as explosões e logo acalmou o fogo. Um dos discípulos disse que um semideus é um semideus. Ele não pode ser deutado por tais truques. Mesmo os tipos de elite de criaturas semideuses, tem uma gama muito ampla de habilidades e capacidades. Outro discípulo disse que Han Wu tinha menos de meio milhão de gafanhotos autodetonantes sobrando. E os de magma estavam completamente esgotados. Enquanto isso, Zhang Gang disse que estava lhe mostrando o que era o desespero. Quando atingisse sua esfera, ele seria expulso da escola. Assim, ele não teria mais nenhum patrono para protegê-lo de sua ira. Seu exército correu para atacar e lhe ordenou que destruíssem sua corporação. Ignorando o protagonista, os lobos passaram, correndo por ele e se dirigiram à sua esfera. Percebendo que esse era o fim, Su Mei olhou para baixo, em desapontamento, e Qin Shuang se afastou. Mas, de repente, alguém lhes disse para olhar para a esfera de Han Wu. Havia alguém parado lá. Ela imediatamente voltou sua atenção para a transmissão ao vivo. Enquanto isso, um homem idoso estava ao lado do enorme cristal, encontrando a cavalaria de lobos. Ele permaneceu confiante no lugar e não se moveu, pronto para lutar. Um dos alunos disse que ele estava segurando espadas de Redemuin em suas mãos, uma das quais valia 50 pontos de poder divino. Outra pessoa disse, surpresa, que isso equivale a 200 pontos. Onde ele conseguiu tanto? Ele achava que Han Wu era órfão. E que tipo de criatura é essa? Su Mei respondeu com um sorriso. Este é um representante da raça espada de vento. Essas criaturas abaixo do tipo elite não nascem. O discípulo perguntou. Isso muda alguma coisa? Zeng Geng também tem muitos tipos incomuns e também tem um capitão lobo cuja força é ligeiramente superior à dos tipos incomuns. O capitão pode lidar com essa espada de vento e, nesse momento, o resto dos lobos e orques simplesmente irão destruir o reino divino de Han Wu. Ou ele está errado. Ela permaneceu em silêncio e pensou que ele certamente estava certo. Mas as flutuações de poder emitidas pela espada de vento não se assemelhavam àquelas emitidas por tipos de criatura de elite. Ele provavelmente era um herói. Enquanto isso, Zeng Geng olhou para o imperador da espada com surpresa, pensando que ele havia treinado por décadas e, ainda assim, só conseguia criar uma criatura do tipo herói. E esse pirralho já tinha feito isso agora. Ele estava apenas se formando no ensino médio. Como ele poderia ter um herói? Ele ordenou que seu exército o capturasse, mas não o matassem. Ele tomaria essa criatura para si, que eles destruíssem o núcleo do garoto e lhe trouxessem um herói. Nesse meio tempo, os olhos do velho brilharam intensamente e ele soltou um suspiro insatisfeito. Os orques montados em lobos já tinham conseguido se aproximar dele e gritavam alto, mas o imperador da espada rapidamente repeliu o ataque, usando a habilidade de corte de tempestade de terceiro nível. Balançando dois pares de mãos, ele os matou facilmente com suas outras habilidades. De repente, um dos orques gritou bem alto, liberando um vento gelado pela boca, o que fez com que os pés do imperador congelassem. Depois disso, o orque levantou a espada, indicando que era hora de atacar. E os lobos foram em direção à espada de vento. Enquanto isso, ele ergueu as quatro mãos para o céu e usou o estilo espada de ferro. Um brilho começou a emanar de suas espadas, que se transformaram em um vórtice de vento acima de sua cabeça. Depois, se intensificou várias vezes e ele atacou, emitindo uma poderosa onda de choque de si mesmo. Enquanto isso, os discípulos ficaram muito surpresos e um deles disse que isso era demais. O campo de batalha ficou quieto e o velho olhou para o cadáver do lobo à sua frente. Zhang Gang xingou em voz alta e ordenou que o general da cavalaria dos lobos levantasse esse lugar até o chão. Ao ouvir a ordem, o lobisomem se dirigiu ao centro do reino de Han Wu, já se preparando para atacar. Mas, de repente, a voz do diretor foi ouvida, perguntando ao semideus se ele realmente pensava em quebrar sua palavra. Ao ouvir isso, Zhang Gang olhou para ele com surpresa e, em seguida, respondeu com entusiasmo que não era assim, que ele não se atreveria. Ele assinou com uma mão e ordenou que a cavalaria de lobos recuasse. E o diretor voltou seu olhar para o aluno de sua escola, que estava sendo protegido pelo imperador, da espada, e disse que isso não era ruim. Assim, a batalha terminou e o protagonista voltou ao mundo real. O vice-diretor disse que ele se saiu bem, mas não deveria relaxar só porque teve a sorte de ter uma forma de vida de herói. Que ele não pensasse que os heróis são invencíveis. Com seu nível atual, será difícil para ele ficar entre os três primeiros. Ele ignorou o fato e disse que tinha um pequeno favor a ele pedir. Ela perguntou qual era o problema. Ele respondeu com uma expressão séria que queria mudar sua classe. Seu professor ficou muito surpreso e assinou nervosamente com as mãos, dizendo que ele admitia que não havia lhe dado muito tempo no passado. Mas isso mudaria de agora em diante. Ele fará o possível para torná-lo um dos melhores. E naturalmente, ele se certificará de que ele receba todos os recursos de que precisa para se desenvolver. Que ele lhe dê outra chance. Ele sorriu nervosamente e pensou que, se continuasse a se desenvolver no mesmo ritmo, com certeza conseguiria entrar em alguma academia de prestígio. Talvez ele até concorra a uma vaga na melhor academia. Su Mei franziu a testa com desagrado e respondeu que não poderia simplesmente mudar de classe assim, porque havia muitas regras da escola. Entretanto, se ele realmente quisesse, poderia tentar passar no teste que a própria escola preparou. Se ele passasse, poderia ser transferido para outra classe. Ele concordou imediatamente com isso e, em seguida, Qin Shuang se levantou abruptamente de seu assento e disse ao assistente que também queria mudar de classe e estava pronta para fazer o teste. Lu Le Tian ficou nervosa e disse que, se não estivesse satisfeita com algo em seus estudos, poderia contar a ele, seu professor. Não havia necessidade de agir tão precipitadamente. Eles poderiam conversar sobre isso depois da aula. Ela respondeu que não tinha nenhuma reclamação, só queria mudar de turma. Um rapaz, que estava sentado ao lado dela, levantou a mão e disse que também gostaria de se candidatar. O professor o chamou com desagrado e exclamou que ele era o monitor da classe. Por que, de repente, ele decidiu mudar de classe? Ele respondeu que era grato a ele por todos esses anos de ensino, mas que tinha bons motivos para fazer isso. Ele olhou para Qin Shuang com um olhar amoroso e pensou que a seguiria, e que um dia ela seria definitivamente dele. A vice-diretora disse que tudo estaria pronto até amanhã. Ela se dirigiu à saída e pediu à professora Lu que a seguisse. O tempo passou, o sol já estava começando a se pôr, Han Wu saiu e Qin Shuang o seguiu. Perguntando de onde ele havia tirado a criatura do tipo heróico, ele respondeu que não tinha nada a ver com ela. Ela exclamou que não era assim. Ele lhe devia 150 pontos de poder divino, e se não pudesse devolvê-los, se tornaria seu escravo. Portanto, ela tinha o direito de saber de onde ele tirou o herói. Ele disse que a reembolsaria e que poderia até lhe dar 5 pontos como juros agora mesmo. Mas ele não lhe contaria nada sobre o herói. Não era assim que funcionava. Depois dessas palavras, ele foi para a sua esfera divina. E ela, olhando para o portal que apareceu, xingou em voz alta. Enquanto isso, o protagonista já estava lá dentro e viu quantos representantes ele tinha. Ele tinha 1 bilhão de gafanhotos comuns, 1 milhão de gafanhotos autodetonantes e 30 mil gafanhotos de magma. Ele disse que não seria capaz de reunir um grande exército em alguns dias. O teste de amanhã seria difícil para ele. O imperador da espada apareceu na frente dele e disse que os lobos brancos e os cavaleiros se escondiam nas minas do mundo deles. Será que ele deveria se livrar deles? Ele franziu a testa pensando que sabia que alguns dos lobos valérios não tinham tempo de escapar com o zeng gang e se esconderam em algum lugar em seu reino divino. Eles não podem ser deixados vivos, pois podem começar a destruir seus outros representantes. No entanto, seria um desperdício simplesmente matá-lo. Ele ordenou que ele os capturasse, mas não os matasse, pois precisava deles vivos. Ao ouvir a ordem, ele foi procurar e, depois de duas horas, arrastou-os até seu deus. Depois de olhar para eles, decidiu sacrificar 24 lobos e 1 bilhão de gafanhotos comuns. Em seguida, um tornado girou em torno dele. O sistema lhe deu três opções para escolher. Um mecanismo alfa, um artefato de nível 1, um projeto de fornalha de fundição, que permite criar uma grande fornalha capaz de produzir equipamentos do tipo sagrado. E ele também recebeu três torres de observação, que proporcionaram visibilidade e evitaram ataques repentinos do inimigo. O protagonista disse que o mecanismo alfa é bom, é claro. Mas ele será capaz de controlá-lo por meio de seu gafanhoto sem cérebro? E uma fornalha, como os gafanhotos conseguirão fazer alguma coisa nela? Uma torre de observação? O que ele conseguirá ver de uma altura tão pequena? Entre essas três opções, não há nenhuma que valha a pena. Ele se lembrou de que tinha algumas centenas de orques, que recebeu depois de derrotar a Zeng Bin. E se perguntou o que eles estavam fazendo agora. Abrindo os olhos, ele ativou o olho de Falcão e viu o que os orques estavam fazendo agora. Eles estavam cavando mais e construindo uma cidade. E vendo que a divindade os estava observando, agradeceram a ele por lhes dar uma vida maravilhosa. Depois disso, Han Wu se lembrou de que após a vitória, ele ordenou que eles mirassem o clã e disse que aparentemente esse clã estava originalmente pré-disposto a minerar mais e criar algo. E Zeng Bin cuspiu tudo isso e fez deles guerreiros comuns. Ele continuou a observar e disse que eles realmente tinham talento para isso. Talvez ele pudesse transformá-los em fabricantes de equipamento. Então a fornalha poderia ser útil. Ele colocou a estrutura na frente deles e disse que lhes daria uma fornalha. Difundição, esperava que eles correspondessem às suas expectativas. Os orques ficaram muito felizes e exclamaram que Deus havia lhes dado uma fornalha. Eles não decepcionaram. Enquanto isso, os professores da escola convocaram uma reunião. O professor Lu Leitian se virou para seus colegas e disse que achava que todos já sabiam que a escola iria realizar testes para a promoção de Han Wu, Kim Shuang e outro colega para outra classe. A escola os encarregou de preparar os testes. O que eles pensam sobre isso? Um dos professores perguntou. O que há para pensar? Eles são muito gratos a ele por esse presente. Afinal de contas, três dos melhores alunos de sua classe virão para um dele de uma vez só. O professor Lu disse com desagrado que ele diria isso diretamente. Ele não se importa com o tipo de teste que foi preparado para os outros alunos, mas exige que a dificuldade do teste para Han Wu seja elevada ao máximo. Eles precisam punir de alguma forma um aluno que não respeita o professor. Ele nunca os contrariou e os apoiou em todos os aspectos. Por isso, pede que cedam a ele desta vez. Enquanto aguardava uma resposta, ele pensou que Shu quase o comeu vivo ontem por causa da transferência repetida desses três. Por causa disso, o desempenho de sua turma no semestre caiu sensivelmente. Então ele é obrigado a colocar Han Wu em seu lugar. Os outros professores concordam com sua proposta, dizendo que nunca se perdoarão se não puderem agradecê-lo por sua gentileza. Chegado o dia do teste, quando todos os alunos se reuniram na sala de aula, ele entregou os testes a três dele. Kim Shuang e o outro aluno receberam testes de nível 1, mas Han Wu ficou claramente surpreso com sua tarefa, para passar para outra classe. Ele deve se defender contra 10 mil intrusos. Esse é um teste de nível 10. Sumei pergunta ao professor se ele não achava que estava sendo muito parcial com o aluno. Ele respondeu que essa era a decisão de todos os professores, não a sua decisão pessoal. O protagonista disse que estava tudo bem. O professor só queria que ele demonstrasse suas habilidades ao novo professor. Ele se afastou e o professor da sala de aula lhe disse, com desagrado para não ser tão autoconfiante. Kim Shuang se aproximou de seu velho amigo e disse que sua oferta ainda estava de pé. Se ele concordasse em se tornar seu escravo, ninguém mais na escola se atreveria a intimidá-lo. Ele agradeceu a preocupação dela e disse que eles se viriam após os testes. Ela franziu a testa com desagrado e disse que ele era ingrato. Logo os testes começaram. Um exército de goblins apareceu no reino dos deuses do protagonista. E os alunos que estavam assistindo perguntaram, eles podem ver isso? A dificuldade de Han-woo é muito maior do que a desses dois? O outro aluno perguntou, quem pediu a ele para irritar o professor? Agora ele está pagando pelo seu orgulho. Enquanto isso, o protagonista xingou em voz alta e começou a amodissuar o professor Lu. Dizendo que há goblins vermelhos com excelente resistência ao fogo e que há muitos deles. Enquanto isso, Lu Le Tian sorriu e disse que a culpa era dele por ter lhe dado as costas. Um exército de 10 mil goblins vermelhos simplesmente varrerá seus gafanhotos e alcançará rapidamente seu núcleo. Um dos observadores da batalha o parabenizou antecipadamente pela vitória. E ele respondeu que não se tratava de uma vitória, mas de uma lição útil. Não pode haver inimizade entre professores e alunos. Han-woo logo entenderá isso. Su Mei, sem tirar os olhos da tela com preocupação, incentivou Han-woo. E enquanto isso, ele ordenou que seu exército atacasse. Vendo isso, os goblins tocaram seu peito, acendendo o fogo em suas mãos. E então, as balançaram, lançando bolas de fogo. Após a colisão, as bolas de fogo começaram a explodir. E Han-woo pensou que os gafanhotos comuns não os afetavam em nada. Percebendo isso, ele ordenou que os gafanhotos autodetonantes se juntassem à batalha. E os goblins se assustaram ao ver os insetos se aproximando rapidamente dele. Depois disso, ocorreram muitas explosões, que mataram 400 goblins vermelhos. Nesse momento, os outros alunos saíram de suas cápsulas. E os alunos perceberam que eles já haviam terminado seus técnicos. Qin Shuang foi até delegada, e ela disse que parecia que Han-woo teria dificuldades desta vez. Ela achava que sabia que, no final, os gafanhotos ainda seriam gafanhosos. Lixo, entre outros representantes. Não importa o quanto ele os bombeia. Eles ainda não podem se comparar aos outros. Enquanto isso, o gafanhoto de magma entrou na batalha. Ele foi capaz de matar 3 mil goblins vermelhos com explosões de estilhaço. Mas o resto já estava em seu núcleo. Um dos discípulos disse que, dessa vez, ele estava definitivamente acabado. Nem mesmo seu herói poderia lidar com 6 mil goblins vermelhos de uma vez. Qin Shuang ficou preocupado, e disse que era algum tipo de loucura. Que os goblins vermelhos iriam destruir seu núcleo divino. Su Mei entrou em contato com o protagonista e disse a ele para admitir a derrota. Não havia nada de vergonhoso nisso. Ele lutou com dignidade. Ela tinha certeza de que ele seria capaz de dominar esse teste com o tempo. Ele respondeu com confiança que já havia tomado sua decisão e que ela não poderia dissuadi-lo. Ele lutaria até seu último representante. Além disso, ele ainda não havia perdido. Nesse momento, o imperador da espada usou seu golpe de tempestade e balançou a espada várias vezes, liberando uma onda de choque. Mas os monstros gritaram alto em resposta e ergueram as mãos para o céu, liberando muitas correntes e chamas e direcionando-as diretamente para o velho. Muitas explosões ocorreram, e um dos discípulos disse que é até mesmo um herói tendiculdade. Deixe-os apenas olhar para isso. Han Wu está definitivamente acabado. O imperador se viu sob fogo em Sessan, e foi difícil para ele resistir. Ao ver isso, o professor Lu ficou feliz e disse que essa seria sua última lição para ele. Que ele se lembrasse bem disso, pois logo ficaria sem sua esfera divina. O rapaz que estava ao lado dele, surpreso, disse-lhe para olhar para a tela. Enquanto isso, um exército de orques chegou ao campo de batalha, que estava determinado. Um deles levantou um machado e gritou que protegeria seu deus. Ao vê-los, os goblins ficaram muito assustados, e em seguida, o orque principal ordenou que os matassem e seus irmãos correram para a batalha. Um dos alunos perguntou surpreso, por acaso esses são os orques de Zhang Bin? O rapaz ao lado dele perguntou, de onde ele tirou tanto talento? Nesse ritmo, ele estará entre os 10 melhores até o final do ano. Nesse momento, os orques finalmente acabaram com todos os goblins, e Han Wu ficou muito feliz, dizendo que eles se esforçaram muito. Qin Shuang e o vice-diretor estavam felizes com sua vitória, e o professor Lu cerrou os dentes e xingou. Depois disso, diferentes professores começaram a chamar os três alunos para suas classes. Um deles chamou Qin Shuang e pediu para que ela fosse transferida para sua classe. Ele forneceria a ela todos os recursos necessários para cultivar rapidamente seus deuses do trovão. Outro professor se virou para o outro aluno e disse que tinha uma técnica secreta para cultivar representantes demoníacos. Ele conseguiria isso se fosse transferido para sua turma. E por fim, outro professor se dirigiu a Han Wu, pedindo para que ele se transferisse para sua turma, e disse que lhe daria um exército formidável de orques. O outro aluno ignorou o professor e voltou seu olhar para sua amada, pensando que, para onde ela for, ele também irá. Han Wu se voltou para o vice-chefe, Su, e perguntou se ele poderia descobrir por que o teste dele foi mais difícil do que o dos outros. Ela respondeu que todos os professores estavam trabalhando juntos para definir a dificuldade dos testes. Aparentemente, havia mais pessoas que achavam que esse nível de dificuldade era o correto. O protagonista sorriu e perguntou, é mesmo? E eu posso ver a lista dos que votaram? Ela lhe entregou a decisão do conselho de professores. E os professores que votaram para aumentar a dificuldade perceberam que Han Wu não os escolheria agora e começaram a amaldiçoar Lu Le Tian. Ao encontrar aqueles que votaram contra, Han Wu agradeceu a eles e perguntou se poderia descobrir o que esperar ao se transferir para suas turmas. Um deles disse que hoje ele havia demonstrado claramente sua capacidade de fortalecer criaturas orcs para ele. Então decidiu que se ele juntasse a sua classe, ele forneceria um exército orc de pelo menos 10 mil indivíduos. Com um exército tão formidável, ele estaria entre os 10 melhores da escola em pouco tempo. Depois disso, ele poderia até pensar em entrar em uma boa academia. O segundo professor, chamado Tianwen, disse que acreditava que a principal coisa para cada um deles era melhorar e fortalecer seus principais representantes. Ele tinha em mãos vários métodos especiais que poderiam ser úteis para melhorar os tipos em setóis. Se ele se juntasse à turma, o ajudaria a conseguir o surgimento de todos os tipos de gafanhotos. Ao ouvir isso, o protagonista imediatamente tomou a decisão e disse que gostaria de participar da sua turma. Depois dele, Qin Shuang disse que também queria se juntar à sua turma. Em seguida, o último aluno também se juntou. Tianwen estava muito feliz e pensou que, nesse ritmo, ele se tornaria o melhor professor deste ano. Três alunos talentosos decidiram de uma só vez transferir-se para sua classe. Não poderia ser melhor. Ele lhes entregou os cartões de construção e disse que eram pequenas presentes. Hanwu recebeu o cartão de construção de segundo nível, a colmeia. Ele ocupa 1 km² e produz 1 milhão de insetos por ano. O efeito assume todos os efeitos que ele aplicou aos seus outros representantes insetoides. O protagonista ficou encantado e achou que essa carta tinha sido literalmente feita para ele. Se ele colocar a colmeia em sua esfera divina, o inseto gerado receberá imediatamente os efeitos do coração explosivo e do cristal da lava ardente. Acontece que essa carta permitirá que ele obtenha gafanhotos por ano. Com o sinal de gratidão, ele se curvou diante do professor e disse para não se apressar em agradecê-lo, deixando-o demonstrar melhor sua gratidão por meio de bons resultados. Depois disso, Sumei se voltou para os outros professores e disse que achava que isso poderia encerrar o teste de hoje. No entanto, ela queria lembrá-lo de que havia exames importantes em uma semana, cujo sucesso determinaria a proporção de recursos distribuídos entre as classes, que eles preparassem bem seus alunos. Depois de algum tempo, Han-Wu já estava em seu reino divino. Atualmente, em seu reino, havia 2 milhões e 40 mil gafanhotos comuns, 5 mil gafanhotos autodetonantes, 300 gafanhotos de magma, 52 ferreiros orques vermelhos e um representante da forma de vida herói, um imperador da espada de vento. Olhando para isso, ele disse que parecia triste. Ele temia que, se tivesse que fazer o exame amanhã, acabaria no último lugar de classificação da escola. Ele precisava urgentemente multiplicar seus gafanhotos de magma o máximo possível e melhorar os outros tipos. Ele finalmente percebeu que alguns orques vermelhos haviam aparecido em seu reino, e de repente levantou-se no ar, decidindo que precisava ver com seus próprios olhos. Ele voou até o local onde o orque vermelho estava agora e viu a descrição dessa criatura. Esse é um tipo de criatura de elite que evoluiu de orques comuns após uma batalha sangrenta. A criatura tem talento para forjar o sangue ardente. O nível de fé é fanático e dá 20 mil de poder de fé por dia. Reprodução, um indivíduo por ano. O ciclo de vida é de 80 anos, dos quais 5 são a infância. 10 anos de juventude, 55 anos de maturidade e 10 anos de velhice. O talento para forjar aumenta o nível de compreensão no campo da ferraria. E o sangue ardente aumenta significativamente a resistência a altas temperaturas e facilita o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao atributo do fogo. Depois de ler a descrição, o protagonista pensou, então os próprios orques conseguiriam evoluir para um tipo de criatura de elite? Isso é simplesmente incrível. Seria ótimo se eles se tornassem seus principais representantes. Nesse caso, ele poderia usar a habilidade de aceleração de crescimento neles e aumentar significativamente seu número. 4 dias depois, ele finalmente esperou que os gafanhotos comuns se reproduzissem em mil indivíduos e disse que isso seria suficiente. Era hora de começar seu sacrifício favorito. Depois de envolver os gafanhotos em um tornado de fogo, ele sacrificou a vida deles e recebeu uma recompensa por isso. Depois de dar uma olhada rápida nas opções propostas, ele ficou muito feliz. A primeira opção lhe dá um artefato sagrado quebrado do segundo nível, a Lei da Gula. Os principais representantes do reino divino receberam a habilidade de Gula. Assim que a energia que consomem aumenta em 10 mil vezes, eles evoluem para criaturas do tipo acima. O artefato está quebrado, funcionando apenas em criaturas do tipo comum. A segunda opção, o modelo de herói. A criatura que recebeu o modelo funciona até o tipo heróico de criaturas. A terceira opção dá um pouco de divindade. Os olhos do personagem principal se iluminaram de admiração, e ele disse que essas são opções maravilhosas. Seus olhos já estão se arregalando. A Lei da Gula será capaz de transformar todos os seus gafanhotos normais em criaturas de elite. Mas no momento, eles não têm gafanhotos suficientes para evoluir. O modelo herói parece muito melhor em comparação com a primeira opção. O tipo de criatura heróica tem um poder tremendo. Um pouco de divindade equivale a cerca de 10 bilhões de pontos de fé, ou 1 milhão de pontos de poder divino. É como ganhar na loteria. Ele escolheu a primeira opção, dizendo que não precisa ser muito ganancioso. Ele precisa começar a usar todo o potencial de seus representantes primários. Ele não tem muitos gafanhotos normais sobrando, então terá que cultivá-los em uma colmeia primeiro. Três dias depois, quando entrou na esfera de seu deus, ele ficou muito surpreso e disse que nunca imaginaria que seus gafanhotos pudessem atingir tamanhos tão grandes. Aproximando-se do inseto que havia crescido até o tamanho de um cavalo, ele o chamou de Gafanhoto Magma Plus. Algum tempo depois, na escola, antes mesmo que ele pudesse se sentar em seu lugar, Kim Shuang se aproximou dele com sua pergunta favorita. Ele gostaria de se tornar seu escravo? Ele não tinha o apoio de uma família rica ou os recursos necessários. Nesse ritmo, seria difícil para ele se destacar mesmo entre os filhos de semi-deus. Ele havia melhorado bem seus gafanhotos, mas eles logo atingiriam o teto. Eles tinham muito pouco potencial. Será que ele entendia isso? Seus orques também eram bons, mas, no fim das contas, não eram seus principais representantes. Ele respondeu que ainda era grato a ela por se preocupar, mas que ela devia parar de fazer a mesma pergunta. Ela veria tudo por si mesma durante o evento. Ela suspirou descontente e disse que ele era tão teimoso. Depois disso, começou a dizer algo furiosamente para ele, enquanto outro aluno observava atentamente e cerrava os dentes, dizendo mentalmente a Han Wu que um dia ele o faria desaparecer da vista de sua amada. O professor da sala de aula disse que esse exame é muito importante para todos eles, pois os resultados determinarão se a turma receberá os recursos e equipamentos da escola. Então, ele pediu que eles dessem o máximo de si. A escola tem em suas mãos artefatos sagrados, terras adicionais para seus reinos, fragmentos de núcleo, legiões de várias criaturas e outros materiais úteis. No entanto, eles só receberão se tiverem um bom desempenho no exame. Agora, ele pede para que eles se familiarizem com as regras do exame. O exame consiste em duas etapas, a etapa de seleção e a etapa de classificação. Durante a etapa de seleção, todos os alunos são submetidos a testes com o mesmo nível de dificuldade. Aqueles que conseguem lidar com isso, recebem um ponto e seguem à frente. Já os que não conseguem, são expostos. Depois de concluir o primeiro estágio, os alunos que passaram para o segundo estágio podem escolher entre recusar o teste de classificação ou concordar com ele. O segundo estágio envolve a defesa contra ondas intermináveis de invasores que avançam em seu território divino. Com cada onda repelida, sua classe ganhará um ponto e sua classificação pessoal aumentará. Hanwoo perguntou, eles expulsam as pessoas da escola imediatamente? Isso é muito cruel. Então, as recompensas devem valer muito a pena. Depois disso, eles mostram as recompensas. Os alunos que estão entre os 100 melhores recebem um cartão aleatório de recursos básicos. O terreno para o reino divino vale 100 pontos de poder divino. Se o aluno estiver entre os 50 melhores, ele receberá um artefato sagrado de primeiro nível. Se estiver entre os 30 melhores, uma carta de reprodução. Isso permite que você aumente a velocidade de reprodução das criaturas em 5 vezes e a duração de 10 anos dentro do reino. Se o aluno estiver entre os 20 melhores, ele receberá um edifício de primeiro nível chamado o templo, que espalha uma hora sagrada de primeiro nível em um raio de 100 metros, acelerando a recuperação das criaturas feridas. Se o aluno estiver entre os 10 melhores, ele receberá uma arma divina que vale até 100 mil pontos de poder divino. O estilo da arma é escolhido pelos próprios alunos. Se o aluno estiver entre os 5 melhores, ele receberá uma semente de elite. Isso permite que seu ser sinta o poder de um tipo de elite, o que aumenta a prevenção de evoluir para um tipo de elite. Os alunos nos 3 primeiros lugares receberão um nível adicional de seu núcleo, e o primeiro colocado receberá um ponto de divindade. Han Wu ficou muito feliz e disse que por essa recompensa, ele pode fazer qualquer coisa. Depois disso, o professor disse que o exame estava começando. A primeira etapa está prestes a começar. Portanto, deixe-o se preparar para o teste. Ele começa a contagem regressiva e quando o tempo acabou, Han Wu se teletransportou para o reino dos deuses e, liderando seu exército, ordenou que todos se preparassem para a batalha. Ao ver os monstros com cabeça de lagarto à sua frente, ele exclamou que eram golems demoníacos. Isso não é demais para o primeiro estágio? Embora sejam considerados tipos normais de criaturas, sua força é próxima às da elite. Escamas resistentes, membros fortes, esse monstro não é um oponente fácil, mas felizmente eles são muito lentos. Ele apontou a mão para a frente e ordenou que 50 mil gafanhotos avançassem e os destruíssem com sua lava. Uma saraivada de fogo dos gafanhotos caiu sobre os golems, e eles gritaram muito alto. E o protagonista riu e disse que parecia que eles estavam em um churrasco. Ele se perguntou se poderia alimentá-los com os gafanhotos. Ele chamou os ferreiros dos orques vermelhos e ordenou que arrastassem os corpos para cá. Depois de 10 minutos, os gafanhotos comeram os monstros, deixando apenas seus ossos. E o protagonista perguntou, então ele ainda pode alimentá-los com eles? Isso não é mais um exame, mas uma entrega de comida a domicílio. Ele espera que tudo continue com o mesmo espírito. Enquanto isso, os professores estavam observando os exames. O professor Lu disse, descontente, que outro aluno foi expulso do exame, e que ele tinha grandes esperanças nele. O professor Tian disse que 20 alunos de sua turna já haviam sido expulsos, quase um terço de toda a sala. Seus colegas disseram que as coisas estão indo ainda piores em sua classe. Metade deles já foi aprovada. Será que eles acham que a escola exagerou um pouco ao aumentar tanto o nível de dificuldade do exame? Sumei disse que hoje o diretor e seus ajudantes estão lutando contra os invasores de demônios abissais na fronteira. Ele acha que ele teve seus motivos para escolher golems demoníacos como oponentes dos alunos para o exame de hoje. Não cabe a eles, mil deuses, falar sobre essas coisas. Tianwen viu seu aluno na tela e disse alegremente que tinha tido uma boa ideia. Seu gafanhoto começou a devorar aqueles golems demoníacos. E eles parecem estar se saindo muito bem. Eles já ouviram falar de criaturas que podem simplesmente comer a carne de demônios, ignorando suas toxinas? Outro professor perguntou surpreso. Eles ignoram as toxinas contidas nos corpos dos demônios? Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Era urgente estudá-la. Lu Le Tian perguntou. O que há de tão incomum nisso? O fato de serem imunes a toxinas não mudava o fato de que os gafanhotos eram apenas lixo em termos de força e poder. Foi apenas sorte. Seu colega respondeu que a sorte também fazia parte da força. Portanto, ele não deveria se esquecer disso. Esse tipo de gafanhoto que Han-woo havia criado era muito forte e útil. Deixa-o ver por si mesmo. Os gafanhotos já haviam se tornado um tipo de criatura de elite. E em termos de seu potencial, estavam no final da lista de criaturas que poderiam passar de um tipo normal para um tipo de elite. O professor Liu disse a ele que não o fizesse rir. Essas criaturas não eram nem mesmo comparáveis aos goblins normais em termos de força. O professor Tian disse que achava que estava sendo muito unilateral. Ele não deveria apenas comparar as deficiências do gafanhoto com as vantagens de outras criaturas. Qual delas ele achava que se reproduzia mais rápido? Os gafanhotos são goblins. Lu Le Tian cruzou os braços e respondeu que não iria discutir com ele sobre isso. Ele tem um aluno em sua classe, Liu Mo, cujos principais representantes são goblins. É melhor eles verem qual dos dois termina na classificação final. Tianwen concordou e disse que algo lhe dizia que ele não havia começado com isso. Deixe-no falar. O professor Liu se virou para os professores e disse que daria aos outros colegas uma classificação de divindade de cinco estrelas, se eles testemunhassem a discussão. O professor Tian concordou e seus colegas sorriram, pensando que ele era um completo idiota. Liu era seu sobrinho, então, naturalmente, ele havia lhe dado muito mais recursos do que deveria. Ele poderia se gabar do mesmo em relação a Han Wu? Logo, o sistema informou que 430 alunos haviam passado na rodada de seleção do exame, e 300 alunos haviam decidido participar da rodada de classificação. Liu Le Tian perguntou, 130 deles simplesmente se recusaram? Todos eles eram convartes inúteis. Sua colega disse que ele não deveria falar sobre seus alunos dessa forma. O nível de dificuldade desse exame era, de fato, maior do que o normal. Portanto, não havia nada de vergonhoso nisso. O outro professor disse que era melhor assim, pois eles só poderiam ensinar os alunos que conseguissem superar o medo e sobreviver a essa difícil batalha. Enquanto isso, a segunda etapa do exame começou. Um exército de esqueletos saiu do portão, e os professores ficaram muito surpresos, perguntando, não é muito fácil? O protagonista, desapontado, disse que eles deveriam estar brincando. Ele tem mais de um bilhão de gafanhotos famintos aqui, e eles oferecem para roer seus ossos, mas não há para onde ir. Ele ordenou que seu exército os comesse, e um enorme enxame de gafanhotos circulou no céu. Os esqueletos olharam para o céu e a luta começou. Duas horas depois, Hanwoo já estava entediado e disse que seria o suficiente para um lanche. Uma nova onda chegou. Os guerreiros esqueletos saíram do portão novamente, e o protagonista começou a matá-los com um gafanhoto. Olhando para a fenda, dentro da qual os esqueletos estavam se banhando em fogo, ele disse que, se a lava continuasse a se acumular, esses esqueletos não conseguiriam nem chegar perto deles. Além disso, esse processo pode ser ligeiramente acelerado. Ele chamou os orques vermelhos e ordenou que derramassem metal derretido da grande fundição sobre eles. Eles obedeceram a ordem e caminharam até a borda da fenda, começando a derramar o metal quente dos barris. Olhando para o fogo ardente lá embaixo, o protagonista disse que isso era ótimo. Agora os esqueletos morreriam imediatamente após saírem do portal. Ele nem precisou fazer nada, pois era muito inteligente. Um dos professores perguntou surpreso como ele havia conseguido isso. Tianwen respondeu orgulhoso que era tudo uma questão de treinamento adequado. O professor Lule perguntou, com desagrado, se ele havia relaxado demais. Afinal, era apenas a sétima rodada. O seu discípulo, Liu Mo, também já havia alcançado a sétima. Enquanto isso, Liu Mo ficou em sua esfera e olhou para os esqueletos inimigos junto com seu exército de Goblin. Atrás dele havia 13 torres de balista de primeiro nível, 9 torres de relâmpago de primeiro nível e 12 torres de bola de fogo. Os professores olharam para isso e exclamaram de surpresa. Quanto ele gastou com tudo isso? Lule Tian se perguntou quem mais entre eles, idiotas, teria investido tanto dos recursos de seus alunos. É isso mesmo, ninguém. Liu Mo simplesmente tinha que ficar em primeiro lugar nesse exame. De repente, um dos professores disse aos outros para olharem para a esfera de Qin Shuang. E ele imediatamente voltou seu olhar para a tela. Em sua esfera, havia um bando de deuses de trovão de elite, compostos por 300 mil indivíduos e 100 gigantes de madeira comuns. As únicas estruturas em sua esfera eram 100 torres de raios. O professor disse que a filha da família King era muito forte. Antes, ele achava que ela estava entre as três melhores da escola, mas agora parecia que ela era a melhor. Outro professor concordou com ele e disse que era inútil compará-la com os outros. O colega disse que mesmo ele, um semideus, não tinha tantas criaturas em seu arsenal quanto ela. Lu Le Tian ficou com raiva por causa disso, e começou a amodiçoar Han Wu em sua mente. Logo que a décima onda terminou, restavam 18 alunos sobreviventes. A próxima onda será radicalmente diferente de todas as anteriores. Portanto, eles precisam estar preparados para tudo. Os alunos se prepararam e, do portão para suas esferas, um único monstro entrou. Um dos professores exclamou, surpreso, que se tratava de uma criatura do tipo herói. Um coletor de ossos apareceu na frente dos alunos, que tinha a habilidade de manipular e fundir ossos. Assim que deu seus primeiros passos na esfera, ele imediatamente encontrou os ossos e os levantou com magia. Em seguida, pegou um cajado e começou a girá-lo no arco, conectando os ossos e transformando-os no esqueleto de um monstro. O colecionador assinou com as duas mãos e ordenou que o monstro avançasse e matasse todos eles. Depois disso, o gigante de ossos correu para atacar. Ele bateu com uma mão no chão, dando um tapa no exército do aluno. E depois bateu o pé, causando uma explosão. Os professores ficaram preocupados e disseram que nem mesmo três minutos haviam se passado e oito alunos já haviam desistido. Isso era muito difícil para eles. O professor Lu disse que algo estava errado. Por que o gigante ósseo do reino Hanwu era tão pequeno? Ele obviamente trapaceou de alguma forma. Enquanto isso, o gigante ósseo do reino protagonista mal estava se segurando nas pedras, tentando não cair no fogo. Tianwen perguntou, não é óbvio? Isso aconteceu porque a maioria dos guerreiros e esqueletos foi afogada no magma que Hanwu criou. Naturalmente, o coletor de ossos simplesmente não tinha materiais suficientes para criar um gigante de ossos. Nesse momento, o imperador entrou na batalha e, usando o estilo da espada de ferro, cortou o gigante de ossos em vários pedaços. O protagonista bocejou bastante e o sistema informou que ele havia resistido com sucesso à 11ª onda. O professor Lu ficou com raiva e exclamou indignado que ele definitivamente os enganou de alguma forma. Ele não acreditava nisso. De alguma forma, ele deve ter descoberto com antecedência os monstros que apareceriam no exame. O professor Tian perguntou se ele tinha alguma prova disso. Ele perguntou de volta. Ele acha que estava encobrindo seu aluno, certo? Que ele tenha cuidado com isso. É melhor que ele informe as pessoas certo. É claro que sem provas, todos viram o que Hanwu fez com os guerreiros esqueletos. Ninguém em sã consciência estaria limpando as partes do corpo de monstros danificados. A menos, é claro, que essa pessoa soubesse que no futuro haveria um colecionador de ossos que as usaria. Seu colega lhe disse para parar de falar bobagem. E ele respondeu que não era bobagem. Ele tinha motivos para suspeitar de Hanwu. As escolas deveriam investigar isso e puni-lo, severamente. Sumei respondeu que isso era absolutamente impossível, pois o diretor estava cuidando pessoalmente dos monstros no exame. Nem mesmo ele sabia os detalhes do próximo exame. Se Hanwu realmente tivesse recebido alguma informação sobre isso, então isso significaria que a informação havia vazado do lado do diretor. Será que ele realmente achava que o poderoso diretor da escola cometeria um erro desses? Lule-chan ficou nervoso e respondeu que nem sequer havia pensado nisso. Aparentemente, esse aluno teve muita sorte. Isso era muito injusto com os outros alunos. Por isso, ele ficou indignado. O vice-diretor olhou para ele com desagrado e disse que ele, como semideus, deveria entender o absurdo que acabara de acontecer. Cada pessoa cultiva seu próprio reino divino como quiser. Não se pode falar de justiça nessa questão. Apenas os mais fortes sobrevivem. Se Hanwu não quebrou nenhuma regra e alcançou esses resultados por meio de seu próprio trabalho, então ele mereceu. A propósito, ele acha que seria justo se aproveitar de sua posição para fornecer recursos a seu sobrinho, Liu Mo, às custas dos outros alunos de sua classe? Ou é justo que Qin Shuang, cuja família gastou milhões para fortalecer seu reino divino, participasse desse exame? Ao ouvir isso, o professor Tian o chamou de idiota e disse que agora entendia porque ele havia proposto aquela aposta. Há um ditado que diz que aquele que cava um buraco para os outros também cairá nele. Seu discípulo Hanwu já havia passado da décima primeira onda, mas seu sobrinho estava apenas começando. Agora eles veriam quem venceria. Enquanto isso, Liu Mo, que ficou sozinho com o gigante de osso, disse que esse parecia ser o limite. Ele anunciou em voz alta que havia desistido. E o professor Tian disse que seu sobrinho havia falhado. Ele havia ganhado a aposta. Ele não desistiria na frente de tantas testemunhas, certo? Onde estão seus cinco pontos de divindade? Lu Le Tian lhe entregou um cartão e disse para ele não gastar os pontos ainda. Ele definitivamente os devolveria em breve. Uma hora depois, a décima terceira onda passou, restando três alunos, Hanwu, Qin Shuang e Huang Fei. Um dos professores olhou para a mesa e disse que agora eles só precisavam descobrir quem ocuparia cada lugar. Quando a décima quarta onda chegou e um exército de esqueletos apareceu na frente de Huang Fei, ele levantou a mão e disse que se rendia. Na décima sexta onda, Qin Shuang também se rendeu. Su Mei ficou muito feliz e disse que Hanwu ficou em primeiro lugar. Enquanto isso, o protagonista continuou a vigésima onda e ainda estava cheio de força, assim como seus gafanhotos. Ele ordenou que os gafanhotos de magma avançassem, e os insetos explodiram ao entrar em contato com os monstros. Dos ossos dos companheiros caídos, um gigante de ossos levantou novamente. Mas o imperador da espada o atacou novamente, não permitindo que ele desse um passo sequer. Após 15 minutos, o silêncio finalmente reinou no reino dos deuses. O sistema informou que a vigésima onda da invasão havia sido repelida com sucesso, e que a vigésima primeira onda começaria em breve. A próxima onda seria muito mais difícil do que as anteriores. Quer ele esteja preparado ou não, ele fanziu a testa e perguntou, Outra onda? Ele achava que a vigésima seria a última. Faíscas brilhantes começaram a sair do portal dentro do portão. O protagonista olhou surpreso para o monstro que apareceu, perguntando que tipo de gigante era aquele. Uma mulher majestosa apareceu na sua frente, sentada em um trono. Ao vê-la, os professores exclamaram surpresos que se tratava da Dama Esqueleto. O protagonista disse que não esperava ver uma criatura do tipo Lorde aqui. Ele estava com medo de não ter força suficiente para lidar com essa coisa enorme. Ele levantou a mão e disse que havia desistido, o que surpreendeu muito a Senhora Esqueleto. Ela começou a ser puxada de volta para o portal e abriu os braços para os lados, dizendo que não deixaria sair tão facilmente. O portal estava prestes a puxá-la de volta para dentro, mas ela continuou a resistir e gritou de raiva. Depois disso, ela assinou com a mão, jogando os ossos em Hanwoo. Ela passou voando por ele em alta velocidade e explodiu com um impacto no chão. E ele se virou e exclamou, Que diabos está acontecendo aqui? Depois disso, o portão se fechou e o protagonista voltou ao mundo real. O sistema informou que ele ficou em primeiro lugar. A turma de Tianwen marcou um total de 252 pontos, vencendo outra turma que ficou em segundo lugar por 20 pontos. A turma de Lu Le Tian marcou um total de 192 pontos e ficou em oitavo lugar. Ao ver isso, o professor Lu ficou furioso e disse que deveria ter ficado em primeiro lugar. Seu colega olhou para ele com um sorriso satisfeito. E os outros professores ficaram muito chateados. E um deles disse que não queria ser demitido. Todos imediatamente parabenizaram o protagonista pelo seu primeiro lugar. E ele riu alegremente, dizendo que agora todos os prêmios são dele. Uma hora depois, ele recebeu muitos cartões como recompensa. Ele recebeu uma unidade de minério de ferro, terra que vale 100 pontos do poder divino, um cartão de troca de artefato sagrado de nível 1, o cartão de primeiro nível que o templo oferece, e uma arma de nível divino que pode ser trocada. Mas o custo não deve ser superior a 100 mil pontos de poder divino. Ele também recebeu uma semente de leite, que transformou criaturas comuns em criaturas de elite. Ele recebeu um cartão de aprimoramento do núcleo divino e um ponto de divindade, além de um cartão de reprodução. Quando os alunos viram suas recompensas, ficaram muito surpresos e disseram que esse cara agora é um homem realmente rico. Enquanto isso, o protagonista pensou sobre isso e disse que precisava pensar em como usar tudo isso com sabedoria. Seu professor de sala de aula disse para não se preocupar, pois ele o ajudaria a escolher as melhores opções. Hanwoo ficou feliz e pensou que poderia contar com ele. Depois disso, ele entrou em seu reino dos deuses. O cartão com terras para o reino foi trocado com sucesso por 20 quilômetros quadrados de terreno de floresta densa. O cartão de troca de artefato sagrado foi trocado com sucesso por um artefato sagrado de primeiro nível, uma pérola de névoa venenosa. O nível de núcleo divino aumentou em 1, e a construção do templo de primeiro nível também foi concluída. Ele decidiu usar o cartão de troca e foram apresentadas diferentes opções. Entre elas, a espada Redemoinho. Ele pensou pouco e disse que o cartão só poderia ser trocado por uma arma de nível divino. 4 espadas seriam suficientes para seu herói, então ele não pegaria a quinta por enquanto. Ele precisava procurar algo como um martelo para o ferreiro orque vermelho. Ele encontrou um martelo de guerra chamado Purgatório, no valor de 99.999 pontos de poder divino, criado a partir do núcleo de uma Hidra do tipo Lorde do Purgatório. Requisitos mínimos para uso. Um tipo de criatura heróica com um atributo fogo. Depois de ler as condições, ele disse que não poderia usá-la agora. Ele teria que esperar até que os seus orques vermelhos tivessem um herói. Ele decidiu não ficar chateado e disse que tinha conseguido de graça mesmo assim. Mas uma hora depois, todos os alunos se reuniram na sala e o professor da sala de aula disse que o exame principal era uma prova muito difícil. Depois disso, em sua opinião, só restaram os fortes. E ele gostaria de pedir os três primeiros colocados desse exame que fossem à diretoria. Han Wu, Qin Shuang e o outro cara foram ao quadro e o professor disse que Han Wu havia alcançado o resultado mais alto. Então ele receberia 100 pontos de classe. Ele também poderia escolher qualquer um dos tesouros fornecidos à classe. O protagonista achou que agora estava até curioso para saber o que havia na tesouraria da turma. Uma janela do sistema com uma lista de itens apareceu na frente dele. Punhos gigante, mola vital, núcleo de mina de ferro, habilidade de foguete de gelo nível 2, construção de ninho de goblins nível 2 e o tipo de criatura Líger de Elite. O protagonista escolheu a mola vital e seu professor achou que essa era uma escolha sábio. Ele não buscou uma força momentânea. Decidiu começar a desenvolver seus pontos fortes. Ele tinha um grande potencial. Depois de algum tempo, um aluno chamado Su Zhu foi à aula e parabenizou o protagonista pelo seu desempenho. Deixe que ele lhe venda rapidamente o ponto de divindade que recebeu. Ele lhe dará 105 milhões de pontos de poder divino por ele agora mesmo. Han Wu olhou para ele com desagrado e pensou quem diabos é ele para lhe dar ordens desse jeito? Então, ele ainda acrescentou 5 milhões de pontos além do preço normal. Definitivamente, há algo errado aqui. Ele perguntou por que ele precisa disso. Ele perguntou de volta. Qual é a diferença? Deixe-o concordar. 105 milhões serão dele em um segundo. Essa quantia é suficiente para que ele troque seu representante principal e mude seu destino. O protagonista franziu a testa e recusou a oferta. Mas continuou a perguntar a ele sobre o assunto. Dizendo que, para ser honesto, divindade é o que seu avô precisa. Falta-lhe apenas um pouco para se tornar um verdadeiro deus. Se ele lhe vender um ponto de divindade, não apenas receberá milhões, mas também se tornará seu devedor. Ao ouvir isso, Han Wu pensou a respeito. 105 milhões é uma quantia enorme. Com essa quantidade de energia, ele poderá aumentar em dezenas de vezes o número de gafanhotos que cabem em sua esfera e também adquirir um devedor. Ele estava prestes a concordar, mas de repente recebeu uma mensagem em seu telefone. Qin Shuang, que aparentemente ouviu a conversa dele, escreveu para ele que poderia comprar um ponto de divindade dele por 150 milhões. Ele ficou surpreso com essa quantia e se perguntou quanto dinheiro a família dela tinha. Ela escreveu uma nova mensagem na qual perguntava se ele realmente achava que um ponto de divindade valia apenas 100 milhões. Ele deveria pelo menos ter feito alguma pesquisa antes de começar a negociar divindade. A divindade pode, de fato, ser obtida pela compressão de 100 milhões de pontos de poder divino, que é criado pela condensação dos pontos de fé de seu ser. Essa divindade custaria, de fato, um pouco mais de 100 milhões. Esse preço se deve ao fato de que, quando outro deus tenta absorver essa divindade, há uma chance de fracasso. Isso tudo se deve ao fato de que essa divindade terá a fé de outro deus. Será que ele entende isso? É por isso que seu ponto de divindade vale pelo menos 145 milhões, o que não está disponível no mercado no momento. Depois de ler isso, o protagonista achou que tudo estava claro para ele agora. Acontece que Suzu estava simplesmente tentando roubá-lo. Imediatamente depois disso, ele se virou para seu colega de classe e, descontente, disse-lhe para sair daqui. E foi embora dizendo que não podia ser arrogante só porque havia tirado o primeiro lugar no exame. Depois disso, 150 milhões de poder divino foram creditados na conta do protagonista. E ele ficou muito feliz, dizendo que agora ele estava literalmente nadando em dinheiro. Depois de algum tempo, em seu reino dos deuses, ele olhou para a cidade recém-construída e disse que achava que o templo deveria ser construído no assentamento dos orques vermelhos. Ele construiu um templo lá e colocou uma fonte de vida no deserto, esperando que, com o tempo, essa terra também se tornasse fértil. O povo dos orques vermelhos se ajoelhou diante dele e lhe agradeceu de todo o coração. Ele colocou um martelo na frente deles e ordenou que levantassem a cabeça, pois não veio de mãos vazias. Ele trouxe um artefato divino para ele, o martelo de batalha do purgatório. Ele lhes mostrou a semente e disse com um sorriso que também havia trazido isso. Entregou-a a um dos orques e disse que lhe daria essa semente de lei, o que elevaria seu potencial. Ele esperava que um dia ele se tornasse um herói e levantasse esse martelo. Depois disso, ele voou para o céu e os orques lhe desejaram uma vida longa. O protagonista olhou para a pérola, de névoa venenosa, em sua mão e disse que ouviu o conselho do professor e a apegou. Nisso, ele se pergunta por que ele precisa dela. Após essas palavras, o professor imediatamente entrou em contato com ele e perguntou se ele queria conversar com ele sobre algo. Ele respondeu que queria dizer que, durante o exame de hoje, ele e o professor Lu apostaram em algo. No final, ele superou o sobrinho e ganhou 5 pontos de divindade. Ele decidiu que seria justo compartilhar alguns dos ganhos com ele. Mostrou-lhe dois itens e disse que esse era um cartão que valia cerca de 150 pontos de divindade. Ele acha que ele mesmo entende o valor dessa carta. Então, é melhor contar a ele sobre a segunda opção. Esse é um troféu que ele recebeu durante a batalha no mundo exterior. Trata-se de um ovo criado pelo próprio rei dos insetos, o demônio celestial. Eles já o mataram sem danificar o próprio ovo. No entanto, essa coisa, embora esteja morta, ainda pode produzir uma enorme quantidade de energia demoníaca todos os dias, o que pode transformar seus gafanhotos em demônios celestiais de baixo nível. Desde o início, ele disse que deveria priorizar o cultivo de seus seres principais, e esse ovo o ajudará a fazer isso. Depois de ouvi-lo, o protagonista pensou que o professor Lu e os outros não o consideravam nada, porque os gafanhotos são um tipo de ser muito fraco. Mas o professor Tian é diferente. Ao invés de zombar dele, ele lhe deu uma oportunidade que lhe permitirá transformar seus gafanhotos de baixo nível em besouros demoníacos celestiais. É claro que eles não são comparáveis aos pardais do trovão de elite natural de Qin Shuang, mas pelo menos eles serão iguais aos seres comuns, como goblins e orcs. O professor lhe disse para lembrar que ele pode escolher uma dessas recompensas. Ele respondeu com um sorriso confiante que escolheria o ovo, e disse que não tinha dúvidas quanto a isso. A propósito, o atributo venenoso combina muito bem com o cultivo de demônio, então ele poderia derramar o poder da pérola de névoa venenosa em seu núcleo agora mesmo. O resultado com certeza o surpreenderia. Han Wu lhe agradeceu e disse que tentaria corresponder às suas expectativas. Depois de uma breve pausa, ele perguntou se sabia onde poderia comprar uma grande quantidade de carne barata. Ele não se importava com a qualidade, mas o principal era a quantidade, só que era muito cara em lojas comum. Tian ficou surpreso e disse que, se ele quisesse alimentar os gafanhotos, não o aconselharia a comprar carnes em loja, pois era muito cara e de pouca utilidade. O diretor havia participado recentemente de uma batalha contra um demônio abissal. Ainda havia um grande número de cadáveres de golems demoníacos no campo de batalha, então ele iria perguntar a ele sobre isso. O protagonista agradeceu e encerrou a ligação. Depois começou a caminhar pela floresta, pensando que o efeito do artefato da guia era muito forte. Seus gafanhotos estavam literalmente varrendo tudo em seu caminho. O poder de seu núcleo não era suficiente para alimentá-lo, e ele precisava urgentemente encontrar a alternativa. Ele colocou o ovo nas raízes de uma árvore, e disse que achava que, se o colocasse perto de uma árvore centenária, o processo de secreção de energia demoníaca seria mais rápido. Talvez isso até satisfizesse um pouco a fome de seus gafanhotos. Dois dias depois, ele voltou a esse lugar e viu como um ovo havia se transformado no tronco da árvore. Ele disse que parecia que o gafanhoto já tinha conseguido comer o suficiente de energia demoníaca. Ele mal pode esperar para ver o que sairá dali. Ele se perguntou por quantos dias eles se desenvolveram. De repente, o ovo se rachou e ele disse com entusiasmo que estava eclodindo. Um besouro demoníaco celestial, uma criatura do tipo normal com um talento chamado crueldade, rastejou para fora do ovo. O grau de fanático pela fé dá um ponto de poder de fé por dia. O ciclo de vida é de 200 dias, 30 dos quais são a fase larval, 150 dias a fase adulta e 20 dias de idade. O personagem principal ficou encantado e disse que era difícil para ele acreditar que esse era um tipo comum. Esse besouro era 100 vezes mais forte do que o seu gafanhoto, mas não havia ponto de reprodução. Aparentemente, os demônios besouros só apareciam depois de absorver a energia do ovo. Se ele entendeu corretamente, então a energia liberada pelo ovo em um dia seria suficiente para transformar 200 mil gafanhotos. Ao notar que o inseto havia dobrado drasticamente de tamanho, ele disse que aparentemente o efeito também funcionava nele. Parece que a transformação dos demônios besouros em uma forma de elite não levaria muito tempo. Ele decidiu que agora era hora de usar a pérola de névoa venenosa e a jogou no ar. Depois disso, a cor do inseto mudou. E ele exclamou surpreso, A criatura já havia se tornado de elite? Esse é um besouro demônio venenoso. Enquanto isso, o diretor da escola olhava chocado para a enorme pilha de cadáveres à sua frente e se perguntava como isso aconteceu e o que ele deveria fazer com essa montanha de cadáveres de demônios agora. Mesmo que ele consiga selá-los dentro do card, Mais cedo ou mais tarde, o poder divino dele se esgotará e uma enorme pilha de cadáveres será novamente derramada no mundo, envenenando o ambiente. De repente, o professor Tian o chamou e perguntou se ele está viajando para negócio. Ele o cumprimentou sem jeito e pediu desculpas por ter o distraído. Mas tinha uma pergunta. Um de seus discípulos gostaria de comprar dele os cadáveres dos demônios do abismo. O homem perguntou, surpreso, por que precisava de cadáveres. Tian respondeu que usaria os cadáveres como alimento para suas criaturas. Sua principal representante é o gafanhoto, que no exame principal já demonstrou a eles que pode comer os cadáveres dos demônios sem nenhuma consequência. Nisso, o diretor pergunta se por acaso esse é o gênio que derrotou o semideus há alguns dias. Ele nunca pensou que seus gafanhotos pudessem ser tão úteis. Foi uma pena que os gafanhotos simplesmente não sobreviveriam no abismo. Eles poderiam ter economizado seus pontos de poder divino e simplesmente liberado suas criaturas em cena. Ele entregou o cartão ao professor e disse que havia um milhão de cadáveres de demônios dentro e que ele deveria passá-lo para ele dizer que não havia necessidade de pagar. No dia seguinte, Tian o chamou novamente e, sem jeito, disse que queria lhe contar que os cadáveres de demônio de ontem já haviam acabado e seu aluno perguntou se ele poderia providenciar um suprimento regular dos cadáveres para ele. O diretor ficou muito surpreso com isso e o professor, ao ver sua reação, disse que havia lhe dito que isso seria muito imprudente da parte dele. O diretor não o deixou terminar e pediu o que ele esperasse. Depois disso, ele limpou a garganta e disse que deveria transmitir a ele que era uma ação única. Agora, eles estavam falando de um suprimento regular. Ele não pode jogar seus pontos de poder divino fora dessa maneira. Portanto, para cada cinco cadáveres, ele terá que lhe dar 10 mil pontos de poder divino. Cinco minutos depois, o professor o chamou novamente e lhe disse que o aluno concordou e disse que queria começar com um milhão de pontos de poder divino. Alguns dias depois, os gafanhotos se multiplicaram novamente e o protagonista achou que havia chegado a hora. Ele sacrificou bilhões de vidas e depois disso, o sistema lhe deu três opções para escolher. Ao escolher a primeira opção, ele pode obter cinco guerreiros gigantes, um tipo de criatura de elite. A segunda opção, cristais de habilidade de terceiro nível, explosão venenosa. Depois de fundir o cristal com seu núcleo, suas criaturas podem dominar a técnica básica de explosão venenosa. Além disso, os tipos heróicos de criatura podem dominar essa técnica, elevando-a à técnica definitiva de explosão venenosa. A terceira opção é o mecanismo de desintegração. Isso permite que você divida a matéria e extraia a energia pura. O protagonista ficou feliz e disse que essas são opções muito boas para sacrificar 12 bilhões de criaturas de elite. Até mesmo a primeira opção não parece tão ruim para ele. Todos sabem que os guerreiros gigantes são uma força formidável. Mesmo com um desses gigantes, você pode obter pelo menos 10 milhões de pontos de poder divino. Apesar disso, ele decidiu estudar cuidadosamente as outras opções. Disse que a exploração venenosa é uma combinação perfeita para seus demônios, insetos e artefatos de neva venenosa. No entanto, no momento, seu núcleo de terceiro nível simplesmente não será capaz de acomodar a Stahl. Portanto, a segunda opção é inútil para ele neste momento. Ele escolheu a terceira opção com a ideia de que, se entendesse tudo corretamente, o mecanismo de decomposição dividiria os materiais e lhe daria cristais de energia. Dizem que esses cristais são necessários para o desenvolvimento de criaturas que dependem de magia. E eles são muito caros. Agora, ele poderá ganhar dinheiro sem fazer nada. Um enorme mecanismo apareceu em sua frente. Ele jogou minério de ferro nele e, depois de 5 horas, retirou um cristal de ferro do mecanismo. Ele o pegou em suas mãos e perguntou, desapontado, se esse era o cristal que normalmente é usado para forjar equipamentos como alimento para algumas raças especiais. Se ele se lembrava corretamente, cada um dos cristais valia 5 pontos de poder divino. Isso certamente não era o que ele esperava, mas ainda assim era bom. A longo prazo, ele poderia realmente ganhar um bom dinheiro com isso. De repente, uma voz estranha soou em sua cabeça, dirigindo-se a ele como um grande deus e dizendo que, enquanto trabalhavam, foram atacados por mortos vivos desconhecidos. Três de seus trabalhadores ficaram feridos e o líder, armado com um martelo que ele lhes dera, estava tentando deter o inimigo sozinho. Eles estavam implorando para que ele salvasse seu povo, os orques vermelhos. Hanwoo ficou surpreso e pensou que parecia que o templo estava transmitindo as súplicas de suas criaturas para ele. Mas se perguntou como os mortos vivos entraram em seu reino divino. Ele franziu a testa, usando a habilidade Gavião Arqueiro. E então viu que o orque vermelho estava lutando contra um esqueleto. Olhando mais de perto, ele se perguntou que o esqueleto estava emitindo a aura do monstro do exame. O esqueleto continuou a resistir aos ataques do orque e o protagonista disse com um sorriso que ele era forte. Ele pediu ao sistema que lhe desse informações sobre ele e o sistema informou que a tentativa de identificação havia falhado. A criatura não era sua seguidora, portanto ele não podia revelar informações sobre ela. Ele ficou furioso e chamou o imperador da espada, ordenando que ele fosse até lá rapidamente. Imediatamente após sua palavra, o velho apareceu no campo de batalha e assim que notou o esqueleto, imediatamente o cortou em vários pedaços. Os ossos espalhados pelo chão tremeram e depois se reuniram em um único esqueleto. Enquanto isso, o próprio protagonista chegou ao campo de batalha e ordenou que o esqueleto se submetesse a ele e acreditasse nele. Só então ele poderia reencarnar. Mas em resposta, o monstro apenas o atingiu, mas não conseguiu causar dano nenhum. Hanwoo disse que ele era muito ingênuo. Enquanto o núcleo de seu reino divino existisse, não havia como machucá-lo. Ele se voltou para seus súditos e ordenou que continuassem a cortá-lo até que ele se rendesse. Três dias depois, o esqueleto junto com seus companheiros, ajoelhou-se diante da divindade e disse que queria se submeter a ele. O protagonista deu um tapinha na cabeça dele com um sorriso e o elogiou, perguntando se agora ele pode ver informações sobre ele. O sistema mostrou as informações. É uma criatura do tipo Lorde, mas no momento está enfraxida, incompleta e selada. Tem um talento chamado Ossos de Cristal e Ressurreição. Nível de Fé, Devoto, dá um milhão de pontos de poder de fé por dia. Um novo dia chegou. Hanwoo voltou para a escola e o professor da sala de aula perguntou se eles estavam prontos para o próximo exame. Ele dirá diretamente. Esse exame aumentará muito a diferença entre eles, já que o resultado determinará em qual academia eles entrarão. O protagonista começou a ouvi-lo com mais ação e pensou que, antes de morrer, seu avô lhe pediu para encontrar seus pais no caótico Mar de Estrelas da Academia Imperial. Pelo que parece, essa academia é uma das melhores instituições educacionais do mundo. Chan disse que, desta vez, o teste deles será na dimensão C793826, o abismo dos demônios. Eles receberão os detalhes do exame imediatamente, após serem transportados para lá. Eles têm uma hora para se preparar, portanto, que usem esse tempo de forma útil. Um dos alunos disse que, no abismo, tudo está envolto em uma aura demoníaca. Havia uma boa chance de que as criaturas que eles enviassem fossem infectadas por essa aura e se transformassem em demônios incontroláveis. Ninguém, além de demônios e mortos-vivos, poderia durar mais de uma hora lá. Ele também tinha ouvido falar que havia mortos-vivos loucos vagando por lá, que atacariam qualquer criatura-viva. Outro aluno perguntou se alguém tinha um representante demoníaco. Ele não se importaria de trabalhar com essa pessoa como parceiro. Zhang Gang ficou muito feliz e achou que isso era perfeito para ele. Era sua hora de brilhar. Ele viria como Han Wu se sairia desta. De repente, um número desconhecido o chamou. E ele saiu da sala de aula depois de atender a ligação. O professor Lu o cumprimentou e perguntou surpreso se ele queria algo dele. Ele respondeu que queria que ele o ajudasse a se livrar de uma certa pessoa. Zhang Gang perguntou se ele estava falando de Han Wu. Ele nem precisou continuar, pois estava planejando fazer isso ele mesmo. Lu Li Tian disse que não era à toa que o considerava seu melhor discípulo. Se ele não falhasse, poderia contar com uma boa recompensa. Ele apontou o dedo para o cartão da criatura e disse que, por enquanto, ele poderia aceitar esse pequeno presente. Ele teria certeza de que isso ajudaria muito no exame. Como presente dele, Zhang Gang recebeu um dragão demônio e exclamou. Esse é um tipo de criatura de elite que não é inferior em força aos heróis. Logo, o exame começou e todos chegaram ao abismo dos demônios. As condições do exame. Primeiro, o aluno pode escolher sua encarnação e invocar criaturas. No entanto, sua aparência divina morrer, o próprio aluno morrerá. Em segundo lugar, eles só podem convocar suas criaturas uma vez por dia. O número de representantes convocados é 100. Em terceiro lugar, a classificação final do aluno será baseada nos pontos obtidos nas tarefas do exame. As tarefas em si estão listadas abaixo. A primeira tarefa é destruir acampamentos de esqueleto. Um enorme acampamento de golems de demônios apareceu no Vale dos Demônios, deixando que eles se livrem de 90% do exército de demônios e destruam o estandarte do acampamento. Dica. Há 10 mil criaturas no acampamento de demônios. Tipos de criaturas habitadas, normais e de elite. Como recompensa pela tarefa, eles receberão 60 pontos e um artefato sagrado aleatório do primeiro nível. O protagonista não leu a segunda tarefa e o sistema pediu que ele escolhesse em qual encarnação de sua criatura ele gostaria de aparecer nessa dimensão. Ele pode escolher encarnar como um gafanhoto, ferreiro orque vermelho, espada redemoinho ou senhor esqueleto. O protagonista escolheu a quarta opção pensando que era óbvio, pois os mortos-vivos são o único tipo de criatura que não é suscetível aos efeitos destrutivos da aura demoníaca. Fluxos de energia negra giravam em torno dele e ele estava com medo. Então ele olhou para baixo e viu que havia se transformado completamente em um esqueleto. Ele olhou em volta e disse que o abismo de demônios é um verdadeiro paraíso para os mortos-vivos e demônios. Ele apontou o dedo para frente e convocou 100 gafanhotos, mas eles foram imediatamente engolidos pela aura demoníaca. Hanwoo disse que achava isso, pois gafanhotos comuns simplesmente não sobreviveriam aqui. Mas valeu a pena tentar. Ele convocou seus insetos demoníacos e disse que contava com ele, avançando pelo abismo. Eles se depararam com frutas demoníacas e lhe apontou o dedo para elas, dizendo aos insetos para coletá-las. Enquanto estavam ocupados fazendo isso, de repente ele sentiu a presença de alguém atrás dele e se virou para ver o morto-vivo caminhando lentamente em direção a ele. Ele se preparou para a batalha e disse que estava prestes a atestar o poder do Senhor dos Esqueletos. Depois de 10 minutos, uma enorme pilha de cadáveres se acumulou atrás dele e ele cruzou os braços sobre o peito, dizendo que eles eram fracos. Nesse momento, seus insetos voltaram para ele junto com as frutas. E ele disse que haviam coletado tantas coisas, mas o sistema só classificou com 20 pontos. Mas ele definitivamente não pretende lutar contra semideuses por 100 pontos. Ele acha que não tem chance contra ele. Vamos decidir que ele precisa de ainda mais frutas. Ele ordenou que os insetos se concentrassem na colheita. Um dia depois, ele olhou para o grosso baralho de cartas em sua mão e riu, dizendo que havia eliminado todas as árvores com frutas demoníacas. Agora, ninguém mais seria capaz de concluir a 49ª tarefa sem a ajuda dele. Um plano amadureceu em sua cabeça e ele escreveu no bate-papo da classe, perguntando se alguém queria comprar dele sem frutas demoníacas necessárias para concluir a 49ª tarefa. Ele concordou em fazer uma troca. Um dos alunos escreveu que isso era uma verdadeira trapaça e perguntou se isso era permitido. Outro aluno lhe perguntou o que entendia sobre isso e que é apenas para reunir recursos. Ele afirma que vai pegar algumas frutas do demônio por 50 pontos divinos. Outro aluno disse que também pagaria 50 pontos. O professor Tian avisou que eles só poderiam negociar e trocar recursos que estivessem extraído nesta dimensão. Após três advertências, eles seriam desqualificados. Depois de ler a mensagem, ele disse que não era ruim. Acontece que ele já havia obtido a moeda universal dessa dimensão. Enquanto isso, Zhang Gang também leu o bate-papo e disse com um sorriso que ele era um idiota. Ele nem precisou procurá-lo. Desta vez, ele definitivamente acabaria com ele. Assumindo uma forma demoníaca, ele e sua matilha de lobos começaram a esperar por ele. Algumas horas depois, Lumu notou que todos ao seu redor estavam subindo na classificação dali. Seus representantes eram muito fracos para lutar contra monstros fortes. Mas se ele não começasse a aceitar tarefas difíceis, acabaria rapidamente na parte inferior da classificação. Naquele momento, um esquadrão de esqueletos apareceu atrás dele. Eles olharam para cima surpreso. Então, o principal deles, com olhos brilhantes, gritou. Hanwoo caminhou até eles, cercando-se de uma aura de magia negra. Ele não sabia se conseguiria subjulgar os mortos-vivos locais com a encarnação do Lorde Esqueleto. Mas valia a pena tentar. Eles se viram e ficaram tensos quando ele perguntou se o conheciam. O esquadrão inteiro imediatamente se ajoelhou e se curvou. Cada monstro era um esqueleto comum. Eles têm os fortes, um forte grau de fé, dando 500 de poder de fé por dia. Hanwoo ficou muito surpreso e se perguntou se isso realmente funcionou. Antes mesmo de dizer qualquer coisa, ele já tinha um pequeno esquadrão devoto de guerreiros-esqueletos. Ele disse a seus seguidores que se levantassem e o conduzissem ao acampamento. Eles levantaram a cabeça e olharam para ele. Uma hora depois, Hanwoo estava em um lugar escuro e assustador. Um exército inteiro se curvou diante dele. E à frente deles havia um enorme esqueleto e um lobo gigante. Esse é um cavaleiro esqueleto do tipo Eli, com talentos como ossos de ferro e invocação de mortos vivos. Fé forte e que dá 50 mil de poder de fé por dia. O protagonista ficou chocado, pois pensou alegremente que agora tinha um verdadeiro exército de mortos vivos. O cavaleiro esqueleto disse ao seu senhor que ele já foi membro da primeira legião de esqueletos. No entanto, após a batalha contra os golems demoníacos, seu esquadrão teve que se separar do exército principal de esqueletos. E ele teve que estabelecer seu próprio acampamento lá. As invasões de golems estão se tornando cada vez mais violentas. Por isso, ele teve que enviar seus guerreiros para colher frutas demoníacas que podem fortalecer seus corpos. Hanwoo pensou, se eles agora são seus seguidores, então realmente não faria mal algum fortalecê-los de alguma forma. No dia seguinte, Hanwoo estava na posição 178 e continuou a descer. Percebendo que não havia sentido em adiar mais. À sua frente, havia um lobo gigante e um cavaleiro esqueleto que se ajoelharam. Hanwoo lhe entregou uma fruta demoníaca. Ele disse que lhe daria as frutas que havia conseguido coletar. Ele mesmo deveria distribuí-la entre os membros de seu esquadrão. Dez minutos depois, um exército de esqueletos malignos estava diante dele. Ele disse que o alvo deles era o covil dos golems demoníacos. Agora eles estavam começando. Eles avançaram entre as rochas. Hanwoo pensou. A missão dizia que havia de 8 a 10 mil criaturas no acampamento dos demônios. Ele tinha apenas mil esqueletos. Então, não adiantaria entrar em um conflito direto. Ele teria que agir com astúcia. Ele se virou para eles e disse a um dos esqueletos para atrair 10 demônios até ele. Os esqueletos ficaram na entrada completamente sozinhos. Então, ouviram-se grito. Um pequeno esquadrão de demônios malignos estava correndo em direção a ele. Eles pararam abruptamente e ficaram chocados. Muitos esqueletos apareceram na frente deles ao mesmo tempo. Eles começaram a se cobrir com as mãos quando os esqueletos atacaram e agitaram suas armas. Hanwoo olhou para a nuvem de poeira que cobria a cena da luta. Ele disse que era conveniente que depois que os golems demoníacos morressem, eles pudessem ser transformados em guerreiros e esqueletos. Eles matavam os inimigos e criavam seu próprio exército. É por isso que ele ama os mortos-vivos. Em apenas uma hora, o exército de esqueletos de Hanwoo já contava com 7 mil guerreiros. Ele ficou na frente da caverna com seu exército e estava muito confiante. Ele disse que agora restavam 3 mil criaturas no covil dos demônios. Era hora de uma batalha em grande escala. Depois disso, ele estendeu a mão para a frente e gritou para que todos fossem para a batalha. Depois de 3 horas, o esqueleto o presenteou com uma bela esfera e o chamou de senhor. O protagonista sorriu e disse que eles fizeram um ótimo trabalho. A tarefa foi concluída. Hanwoo recebeu 60 pontos e imediatamente subiu bruscamente na classificação para a posição 108. O lobo assustador sentiu a aura de alguém. Zhang Gang disse que isso é ruim e se pergunta para onde Hanwoo está indo. Ele olhou para a classificação e perguntou o surpreso se ele conseguiu 60 pontos. Aparentemente, ele tinha limpado o covil do golem demônio. Bem, ele tinha superado suas expectativas. O bastardo. Mas essa foi a sua última conquista na vida, porque ele iria morrer em breve. Havia um grande exército na entrada do covil. Zhang Gang perguntou o surpreso se era um esqueleto. Ele se pergunta se o protagonista adquiriu secretamente 10 guerreiros esqueleto. Ele era muito astuto. Queria usá-los para se classificar melhor no exame? Ele não podia sonhar com tal coisa. Ele gritou para que seus cães infernais atacassem e eles começaram a correr em grupo, abrindo a boca e rosnando alto. Quando eles se aproximaram, Hanwoo se virou. Mas os esqueletos o bloquearam. Eles gritaram que precisavam proteger o Lorde e atacar os cães infernais. Mas também atacaram com confiança e crueldade. Zhang Gang disse que esse era apenas o segundo dia de sua estadia no abismo demoníaco. E Hanwoo já havia conseguido reunir um grande exército. Ele perguntou o que acontecerá em alguns dias. Então nem mesmo ele será capaz de lidar com ele. Ele precisa matá-lo agora. Ele assumiu a forma de um dragão e gritou bem alto, abrindo a boca. Seu corpo estava envolto em uma magia de fogo. Nesse momento, o cavaleiro esqueleto estava lutando contra o cão infernal. E o próprio Zhang Gang se aproximou de Hanwoo. Ele perguntou por que Zhang Gang o atacou e as suas criaturas. Se ele se lembrava bem, nunca houve nenhuma rixa entre eles. Mas Zhang Gang gritou com raiva. Ele pode pensar que ele simplesmente não gosta dele e morrer. Depois disso, ele começou a gritar alto, agitando suas garras. E Hanwoo tentou resistir a onda de choque de seu grito. De repente, uma garra o tocou e os esqueletos animados começaram a chamá-lo. Zhang Gang pensou que já havia matado Hanwoo e voou para longe. Dizendo que não perderia tempo com um lixo como ele. Os esqueletos furiosos arreganharam os dentes e rosnaram. E Hanwoo acordou e agarrou seu peito. Ele disse que é uma sorte que o Senhor Esqueleto tenha o talento da ressurreição. Ele ordenou que os esqueletos não ficassem parados e reunissem todas as suas tropas. Eles estão indo embora. O protagonista franziu a testa com raiva e disse que Zhang Gang havia decidido seu próprio destino. Seu próximo encontro resultaria em sua morte. Depois de um tempo, Zhang Gang olhou para as classificações e perguntou o motivo de Hanwoo ainda não estar na lista dos eliminados. Ele olhou para o painel do sistema e, em choque, gritou que isso é terrível. E por que ele não está morto? Ele voou e gritou que ainda o mataria, mesmo que tivesse que perder seu precioso tempo. Quando chegou ao couvil entre as rochas, viu o vazio e ordenou que os cães demoníacos começassem a procurar imediatamente. Para não perder um único mortovio. Nesse momento, Hanwoo ficou na frente de seu exército e levantou um cristal brilhante. Ele disse que os presentearia com um cristal de pedra. Ele pensou que, devido ao ataque repentino de Zhang Yen, só restavam 5 mil guerreiros esqueletos. E precisavam ser fortalecidos com urgência. Parecia que ele precisaria de muito mais tais de rochas. Seus esqueletos começaram a brilhar, subindo de nível. Hanwoo olhou para o painel do sistema e disse que, além disso, sua classificação não é muito boa. Com esse resultado, ele nunca será capaz de entrar na academia imperial. Sua tarefa era limpar o covil dos demônios caídos. Como recompensa, ele receberia 80 pontos, um cristal de habilidade de nível 2 e uma bola de fogo acorrentada. Ele disse que os demônios caídos são os principais habitantes da dimensão do abismo demoníaco. Mas, além da fumaça tóxica e alguma astúcia, eles não têm nada. Se eles forem classificados em 80 pontos, então devem haver pelo menos 1 milhão deles no covil. Bem, esse é um excelente material para expandir o exército de mortos-vivos. Ele disse ao seu exército que eles iriam para o covil dos demônios caídos. Dois meses depois, os professores se reuniram na sala de reuniões para detirar. O primeiro professor disse que um aluno de sua classe, Wang Fei, conseguiu formar um exército de 100 mil demônios-goblins. Ele ganhou 3.200 pontos no total e se estabeleceu firmemente em primeiro lugar na classificação dos participantes, o que atendeu às suas expectativas. Quanto ao segundo lugar, ele atualmente é ocupado por Lu Mo, que também conseguiu encontrar uma maneira de transformar seus goblins em demônios. No momento, ele tem 3.010 pontos. Se ele se esforçar um pouco, ele poderá até ser capaz de competir pelo primeiro lugar. O segundo professor perguntou, a propósito, como está indo o aluno do professor Tian, Han Wu. Ele ficou em primeiro lugar no exame, mas agora ele não está em lugar nenhum. O professor Lu disse, descontente, que o avisou que esse cara ficou em primeiro lugar só por causa da sorte. Em sua classe, ele estava sempre em último lugar. E, de repente, o cego professor Tian o confundiu com um tesouro. Tian se virou e disse para ele não se esquecer de que ele é um professor. Tais palavras são inaceitáveis para os alunos. O senhor Lu perguntou o que ele está fazendo de errado. Esse cara é uma perda de tempo e de recursos da escola. Os outros discípulos ficariam muito mais fortes se recebessem os prêmios de primeiro lugar do último exame. Ele pensou que era difícil dizer se o garoto sairia vivo do exame. O professor Tian cerrou os dentes e disse que ele tem tanta certeza disso. Então, eles fariam outra aposta. Ele apostaria que Han Wu ficaria em primeiro lugar novamente neste exame. O professor Lu perguntou quais seriam as apostas. Ele decidiu apostar 10 pontos de divindade. Ele cerrou os punhos com firmeza e disse que não tinha 10 pontos agora. Ele poderia apostar algo de igual valor. Se o professor Tian concordasse, então a aposta seria válida. Ele decidiu apostar sua cura divina de nível 3. Tian disse que eles haviam concordado. Mas ele queria dizer que Han Wu havia recentemente assumido uma tarefa de 80 pontos. Ele achava que ela seria concluída em breve. Todos sabiam que apenas tarefas que poderiam ser consideradas praticamente impossíveis para um estudante do ensino médio eram avaliadas em 80 pontos. Se ele conseguir fazer isso, garantirá um convite para uma academia de prestígio. Sua posição no ranking não importará. Abismo dos demônios. Dimensão C79-3826. Covil dos demônios caídos originalmente. Um milhão de demônios viviam no Covil, mas agora restam cerca de 100 mil. Han Wu olhou para a enorme arena, de pé em um penhasco em frente ao seu exército. Sua estratégia estava funcionando. Agora ele tem mais de 900 mil guerreiros esqueletos sob seu comando. Chegou a hora. Ele ordenou que os monstros atacassem e eles começaram a rugir com raiva e a pular do penhasco. O cavaleiro esqueleto atacou imediatamente vários demônios. Eles gritaram. Os demônios feridos olharam com cautela para o esqueleto. Ele perguntou por que eles simplesmente não se rendiam e esperavam a misericórdia do seu senhor. 20 minutos depois, Han Wu estava alegremente no penhasco com uma enorme bandeira de esqueleto. Ele e os esqueletos gritavam vitória. Os esqueletos usaram o feitiço de vide e a energia dos demônios mortos chegou às suas mãos. A magia brilhante envolveu os corpos e os secou. Os esqueletos absorveram seus poderes e mudaram sua forma. Agora ele é um esqueleto ressuscitador do tipo Elite. O monstro tem ossos fortes. Pode ressuscitar esqueletos e um grau de fé devoto dá 500 de poder de fé por dia. O protagonista perguntou, surpreso, por quê? Esse esqueleto ressuscitador é mais forte até mesmo que seu cavaleiro esqueleto. Depois de coletar o máximo de sua energia, transformou o demônio em um esqueleto. O ressuscitador rugiu e o antigo demônio acordou, tornando-se um morto vivo. O protagonista olhou para isso de cima e disse que isso é ótimo. Todos os guerreiros de seu exército estão de volta à ação. Um cavaleiro esqueleto se aproximou dele por trás e se ajoelhou, dando-lhe um item mágico. Dizendo que esse era um troféu para um senhor respeitar. Ele pegou esse artefato e olhou para o painel do sistema. Esse é um artefato sagrado de nível 1. Um bastão de chama. Se você colocar esse artefato no centro da esfera divina, Seus principais representantes poderão obter a habilidade inicial Bolas de Fogo. A capacidade de destruição da habilidade dependerá da força das próprias criaturas. O item pode ser usado como uma arma divina. Fragmento de modelo de herói. A quarta parte da inteira. Se você coletar todo o modelo de herói, poderá obter um tipo heróico de criaturas. A Fonte dos Caídos. Confere a raça de criaturas as propriedades dos demônios caídos. As criaturas ganham resistência e efeitos negativos. Ignoram a aura demoníaca do abismo demoníaco. O protagonista pensou. A Fonte dos Caídos é um verdadeiro tesouro para essa dimensão. Então, mais tarde, ele convocará seus gafanhotos. Ele ficou mais confi... Bem, agora ele tem um exército forte, de um milhão de guerreiros esqueletos. Ele não tem medo deste desagradável Zhang Gang. Ele pediu para mostrar as recompensas e uma janela do sistema apareceu à sua frente. Ele recebeu 80 pontos de classificação. Sua posição é 41. Ele recebeu uma habilidade de nível 2. Uma corrente de bolas de fogo. Hanwoo pensou. Ok. Ele entendeu isso. Parece que havia outra tarefa na lista para limpar o covil dos demônios locais. Ele precisa se apressar. Ele se levantou no penhasco e gritou para seu exército avançar. Seus esqueletos gritaram e foram envolvidos por magia negra. Até o céu escureceu. Três dias depois, o professor olhou para o painel dos temas. A classificação foi atualizada em tempo real. Hanwoo completou duas tarefas. Uma de 80 pontos e outra de 70, em pouco tempo. Hanwoo subiu para o quarto lugar. O professor disse, isso é incrível. Em apenas três dias, Hanwoo conseguiu subir das últimas posições para o quarto lugar. Realmente há um gênio na classe do professor Tianwen. O senhor Lu cruzou os braços insatisfeito e disse, qual é a diferença? Mesmo que ele esteja em quarto lugar? Não é o primeiro lugar. Eles ouviram o anúncio. Esta é uma mensagem do primeiro escalão da fúria da guerra. Após a conclusão do exame, eles estão convidando o discípulo de Hanwoo para uma entrevista. Uma mensagem da Academia Dragão Oculto. Eles convidam o discípulo Hanwoo para uma entrevista após o fim do exame. Uma mensagem da Academia Montanha Verde do Segundo Escalão. Após o exame, eles convidam o discípulo Hanwoo para se matricular em sua academia, sem exame. Insatisfeito e surpreso, o professor Lu disse ao vice-diretor Su que isso era impensável. Por que ele relatou convites de academias apenas para o discípulo Hanwoo? Mas ele respondeu que ainda não havia recebido outras mensagens. Ele gritou que não acreditava. Ele estava apenas em quarto lugar. Como as academias não notaram três outros discípulos que estavam acima dele na classificação? Ele respondeu que as academias tinham uma regra não declarada. Elas só enviam convites para os discípulos que conseguiram marcar pelo menos 3 mil pontos. Eles também precisam completar uma tarefa no valor de 80 pontos. E até agora, apenas Hanwoo havia cumprido esses requisitos. Nesse momento, o aluno de Kishuang havia completado a missão de 80 pontos e ultrapassado os 3 mil pontos. A Academia Fúria de Guerra enviou um convite para ela. Ele sorriu e pensou que não se importava com esses convites, contanto que Hanwoo não ficasse em primeiro lugar. Ele contatou o Zhang Gang e disse que a classe Tianwen só tinha três missões restantes. Ele tinha que superar Hanwoo e completar todas essas missões antes dele e não deixá-lo se adiantar. Ele ouviu e respondeu que entendeu tudo. Ele pensou que poderia completar a missão de 90 pontos antes dele. O protagonista estava em um penhasco e olhou para a janela do sistema com uma lista de missões impossíveis. A missão de 100 pontos era destruir os seguidores do Semideus Sapo Negro. A missão de 90 pontos era destruir a tribo Demônio Minotauro. Outra missão de 90 pontos era destruir o Entis da Floresta Negra. Ele tem atualmente 3.480 pontos. Está em terceiro lugar e faltam 130 pontos para o primeiro lugar. Ele precisa completar pelo menos duas tarefas para vencer o exame, mas parece muito difícil. Por outro lado, ele não pode ser considerado fraco. Com 20 milhões de guerreiros esqueletos, duas criaturas heróicas e 190 Lee. Ele tem uma boa chance? Bem, ele vai lidar com os Demônios Minotauros primeiro. Houve uma enorme explosão de fogo no território da tribo dos Demônios Minotauros. Shusun, em sua forma de lobisomem, riu e disse que isso era demais. Zhang Gang deveria se forçar mais. Ele não quer que Hanwoo ultrapasse, não é? Ele disse para ele parar de falar tão casualmente. Se ele quisesse que ele ganhasse, não teria se aliado a Shusun. O Minotauro gigante ergueu sua arma sobre eles e rugiu. Uma hora depois, eles ainda estavam lutando e também estavam gravemente feridos. Eles estavam muito assustados. Zhang Gang disse que aquilo era um pesadelo. Eles tinham que fugir. Caso contrário, eles mesmos seriam mortos. Shusun disse que concordava. Se não pudermos completar a tarefa, nem mesmo nos unindo, então Hanwoo definitivamente não conseguirá. Mas então, Shusun olhou para cima e ficou chocado. Ele perguntou o que era aquilo. Na frente deles estava um exército de esqueletos de diferentes tamanhos, com uma aura opressiva e assustadora. Ele perguntou de onde vieram os mortos vivos. O que deveriam fazer agora? Eles viram que o Minotauro começou a lutar contra os esqueletos, que atacaram em uma enorme multidão. Zhang Gang e Shusun ouviram sons assustadores. E ele disse para não terem medo. Embora houvessem muitos esqueletos, eles eram apenas guerreiros esqueletos comuns. E ele simplesmente os atravessaria. O protagonista gritou do penhasco. Vocês querem fugir? Eu não os deixaria ir tão facilmente. Ele ordenou que o coletor de ossos os atacasse. Um cavaleiro esqueleto gigante apareceu na frente deles, rugindo ao. Ele foi invocado por um esqueleto com uma túnica. O monstro maligno bateu no chão. E o ressuscitador começou a ler o feitiço novamente. Um esqueleto humano cercado por magia. Começou a voar para fora do corpo do lagarto. Eles gritaram de medo e pânico. Eles precisavam esquecer as criaturas. Era hora de salvar suas vidas. Um cavaleiro esqueleto gigante estava na frente deles e disse para ficarem parados. E os alunos perguntaram o que ele faria com eles. Hanwoo estava no ombro do esqueleto. Ele cumprimentou seus colegas de classe. E o surpreso Zeng Yang perguntou a Hanwoo de onde ele tirou mortos vivos tão poderosos. Sua principal espécie representativa era um gafanhoto. Mas o protagonista disse que, apenas por educação, não iria torturá-lo e zombar dele. Mas matá-lo rapidamente. O monstro balançou sua enorme perna para golpear. Zeng Yang gritou em pânico pedindo para parar. Bem na frente do rosto assustado de Shusun. A perna do monstro bateu no chão com força, levantando poeira. Ele disse que nunca houve qualquer desentendimento entre eles. Ele poderia se desculpar por esse mal entendido. Mas sua morte não teria nenhum benefício. Hanwoo disse que isso era verdade. Mas também não podia simplesmente deixá-lo sair assim. Shusun chorou e gritou. Ele daria todos os tesouros que conseguiu naquela dimensão. Ele apenas pedia para deixá-lo ir. Hanwoo disse que eles haviam chegado a um acordo. E agora ele deveria partir. Shusun fugiu. E 5 horas depois, o protagonista estava diante de uma enorme montanha de minotauros. Os guerreiros restantes caíram de joelhos e se curvaram. Dizendo que se rediam e estavam prontos para se submeter a sua excelência. Ele olhou para a janela do sistema. Ele havia completado a tarefa e recebido 90 pontos. Agora seus pontos eram 3.570. O discípulo em primeiro lugar tinha 3.610. Ele tinha duas tarefas disponíveis. Ele pensou que isso era ótimo. Ninguém ainda havia conseguido completar a segunda tarefa de 90 pontos. Mas então ele viu que a tarefa de 90 pontos havia sido concluída. Ele perguntou surpreso. O quê? Alguém acabou de completar uma das tarefas restantes? Mas quem poderia fazer isso? Imediatamente, uma mensagem apareceu dizendo que Kim Shuang marcou 3.580 pontos e subiu para o segundo lugar. Ele disse que não estava surpreso. O que significava que ele só poderia ficar em primeiro lugar se matasse o semideus sapo das trevas? Ele pensou sobre isso. A dificuldade dessa tarefa está além das capacidades de estudantes comum. Mas se ele quer atrair a atenção da academia imperial, ele simplesmente precisava ficar em primeiro lugar. Ele apareceu diante de três ilhas e gritou para seu exército começar uma invasão. Os professores disseram que o restante dos alunos já havia deixado a dimensão. Apenas os alunos do professor Tianwen permaneciam lá. Em segundo lugar está Kim Shuang com 3.580 pontos. Em terceiro lugar está Han Wu com 3.570 pontos. O professor Tianwen disse, Kim Shuang em segundo lugar, Han Wu em terceiro lugar e Shu San em sétimo. O que eles estão fazendo lá? O senhor Lu disse insatisfeito, apenas se divertindo. Você não entende? Ele só tem uma última tarefa, que é matar o semideus. Nenhum desses estudantes fracos ousa lutar contra uma criatura tão poderosa. Além disso, se perderem, perderão tudo. Ninguém jamais completou essa tarefa na história de sua escola. O professor Tianwen disse que é exatamente isso que eles vão fazer. Kim Shuang e o protagonista já foram atrás desse semideus. E muito em breve, todos verão o que vai acontecer. Ele, ao contrário do senhor Lu, acredita em seus alunos. Nesse momento, os pássaros de Shuang estavam voando. Cercada por sua magia de relâmpago, ela os enviou para atacar um monstro sapo. Esse monstro não estava sozinho. Havia também explosões por toda a parte. Enquanto os sapos queimavam, eles gritavam alto. O semideus ergueu suas patas. Uma espiral de magia negra apareceu. Ele a chamou de Mulher Imprudente. Depois disso, ele ativou uma barreira protetora. Uma enorme cúpula surgiu do chão, dentro do qual os raios atingiram. Ele gritou. Como ela ousa atacar sua tribo, ele a matará e a todos os seus seguidores. Kim Shuang sentiu que algo estava errado. Ela estava na forma de um pássaro e disse que aquilo era ruim. Ela foi atacada por uma forte magia. O pássaro ferido começou a cair. Mas no ar, ela conseguiu usar a magia de Árvore Divina da Purificação. Kim Shuang olhou confiante para a frente. Abriu suas asas e usou um raio que caiu sobre a cúpula. Depois disso, ela criou uma bola de energia poderosa que se aproximava da cúpula. Ela reuniu outras criaturas ao redor e disse aos pardais do trovão para usarem um ataque de raio. Todos os pássaros criaram essas bolas que exalavam eletricidade. Após um golpe tão poderoso com muitas balas, a cúpula se despedaçou em pedaços. Ela disse que funcionou. Um sapo semideus apareceu e ordenou aos seus sapos demoníacos, devoradores de montanhas, que atacassem. Ela ficou assustada e perguntou. O quê? No mesmo momento, a sombra de um sapo gigante a cobriu. O monstro ficou em suas patas traseiras e começou a atacar com sua longa língua. O sapo conseguiu agarrar Kim Shuang e engoli-la. Lá dentro, ela usou seu raio e disse que isso era ruim. O sapo era muito grande. Seus raios não feriam o monstro de jeito nenhum. Se isso continuar, ela vai morrer. Ela viu uma ligação de Han Wu e pensou, confusa. Han Wu? Ele está ligando em um momento terrível. Ela está literalmente morrendo. Mas então ela atendeu. Ele a cumprimentou alegremente e disse que ela parecia bem. Mas onde ela estava? Kim Shuang disse irritada que isso não era da conta dele. Ele perguntou se poderiam formar uma equipe por um tempo. Caso contrário, em 10 minutos, realmente não sobraria nada dela e de seus pardais. Ela perguntou por que deveria concordar com isso. Mas logo mudou seu tom para o mais agradável e disse ok. Mas ela ficaria com o corpo do Deus para si e daria a ele todo o resto. Era um acordo? Ele respondeu que tinha um acordo. Mas ela deveria ordenar aos pardais do trovão que levassem ele e suas criaturas de ali. Aconteceu que ele estava em uma área incrivelmente remota. E não conseguia chegar ao campo de batalha. Kim Shuang ordenou que os pardais o levassem até o pântano. Seu exército de pássaros começou a voar para frente, brilhando com raio. Han Wu imediatamente o viu e disse. Surpreso que eles eram muito rápidos. Ele começou a acenar com a mão e chamá-los. E depois pulou em um deles, ordenando que voassem. Ele também disse para não esquecerem de seus esqueletos. Seu exército voou em enormes pássaros até o pântano Sobril. Onde os pardais imediatamente atacaram o sapo. Os esqueletos também começaram a atacar outros monstros. Mas depois de um tempo, Han Wu viu uma montanha de ossos. Ele pensou que os guerreiros esqueletos eram muito fracos individualmente. Eles se desintegravam ao toque de um sapo. Mas, pelo menos, havia uma quantidade considerável de ossos ali. Ele disse que era hora do coletor de ossos. Depois disso, um ressuscitar apareceu na montanha de crânios e começou a espalhar sua aura. Ele lançou um feitiço e ordenou que obedecessem ao deus. Ossos envolvidos em fumaça mágica se estenderam até ele. Logo, um cavaleiro esqueleto gigante começou a se erguer do chão. Em um caminho do pântano, sapos estavam sentados em círculo. Levantando as mãos e se cercando com um círculo mágico de proteção. O cavaleiro esqueleto rompeu o círculo e começou a destruir tudo com seus pés. Levantando poeira e árvores. O protagonista se concentrou e ordenou que o ressuscitador, esqueleto e o xamã Minotauro atacassem. Um enorme touro e um esqueleto correram naquela direção. O Minotauro bateu poderosamente no chão com seu martelo. Os sapos começaram a voar com um impacto e gritavam. O ressuscitador brilhou com uma aura sombria. E ordenou que os mortos saíssem dos corpos dos sapos e se unissem. Esqueletos humanos voaram dos corpos. Eles foram cercados por magia negra. Em um novo esquadrão de guerreiros, sapos estavam na frente deles. Pardais de trovão atacaram de cima. E incineraram os monstros com seus raios. O semideus disse que os subestimou. Ele teria que se tornar um pouco mais sério. Ele cruzou os braços. Correntes de magia negra apareceram ao seu redor. Hanumu voava alto acima do panto. Ele pensou que era um feitiço aterrorizante. O monstro matou instantaneamente todos os seus guerreiros esqueletos. O que fazer agora? Ele reuniu todas as suas criaturas, mas a vitória ainda estava muito distante. De repente, ele ouviu Jian Feng e ficou surpreso. Ele disse ao respeitado deus que queria lutar. Os outros monstros disseram que queriam isso também. Ele perguntou feliz. Este é o Espada do Vento e seus ferreiros orques vermelhos? Protagonista franziu a testa e disse que eles chegaram a tempo. Se os novos seguidores não conseguirem lidar, então ele teria que usar o poder dos antigos. Um enorme portal em forma de portão apareceu, do qual surgiu um brilho intenso. A Espada do Vento saiu e preparou todas as suas espadas. Ele estava à frente do exército de orques. Eles começaram a correr para atacar e gritaram que os destruiriam. Outro portal brilhante apareceu no céu, onde muitos gafanhotos explosivos e de magma voaram para fora. Eles disseram que fizeram sua escolha. Ele pode sacrificá-los para vencer. Hanwoo ficou surpreso, mas logo tomou uma decisão e começou o sacrifício. O redemoinho tirou a vida dos monstros. Ele olhou para o painel do sistema e disse que era inesperado que a recompensa fosse tão útil. Será que os céus realmente estavam olhando por ele? Ele recebeu a Chama Sagrada da Esperança. Um item especial que dissipa a escuridão e os efeitos negativos nas criaturas. O item fortalece suas criaturas. Um presente das criaturas cujas vidas ele sacrificou. Hanwoo pegou uma grande tocha e disse. A Chama Sagrada da Esperança dissipará a escuridão em seu caminho. Os monstros sapos ficaram surpresos e começaram a se preocupar. E ele sorriu e disse que o tempo deles havia chegado. O semideus chocado perguntou. Como isso é possível? Como poderia algum artefato patético dissipar seu feitiço sombrio? Ele não acredita. Hanwoo voou sobre o pântano e a sua tocha brilhou intensamente. Dissipando a escuridão e a magia. Os sapos gritaram enquanto a magia negra também saía deles. Ele se aproximou do monstro. Parecia que esse sapo havia engolido o Qin Shuang. O protagonista disse que era necessário derrotar rapidamente esse sapo devorador de montanhas. Zhang Feng e o orc saltaram do portal no céu. Dizendo que obedeciam ao mestre. Eles começaram a desferir golpes cortantes no sapo com espadas. E o orc também o acertou com seu grande martelo. O monstro gritou. E quando o estômago do sapo foi gravemente ferido. Qin Shuang saiu voando e o demônio olhou para cima. Ela rapidamente criou uma bola de magia poderosa e atacou. O sapo estava bem no centro da explosão. Tudo ao redor ficou coberto de poeira e relâmpagos. Qin Shuang com o exército de pardais e os orques de Han Wu se aproximaram do monstro ao mesmo tempo. Nada podia ser visto naquele lugar devido a enorme explosão de fogo. O cavaleiro esqueleto esmagou os outros monstros sapo com suas pernas gigantes. O semideus disse que mataria esses insolentes. Mas ele falhou ao tentar usar magia negra. Ele se virou e perguntou. O que? Han Wu voava atrás dele com uma tocha. Que facilmente dissipava sua magia. E Shuang atacou de cima. Queimando o monstro com relâmpagos. O semideus caiu no chão. E uma fumaça negra saiu dele. Eles voaram felizes. Shuang repetiu que ela só queria o corpo do semideus. E ele poderia ficar com o resto para si. O protagonista e Jian Feng se aproximaram do sapo. Ele disse que daria tudo o que tinha em troca de sua vida. Han Wu cruzou os braços. Descontente. E disse que depois que ele morresse. Tudo o que era dele passaria para ele. O semideus começou a se preocupar. Jian Feng levantou sua espada. E a desceu com força sobre o sapo. Trinta minutos depois. Eles estavam diante de uma montanha gigante de tesouros. Kim Shuang disse para ele não se preocupar. Ela não pegaria o saque dele. Ele perguntou. Tem certeza? Ela poderia pegar alguns artefatos. Mas Shuang recusou e disse que era boa em cumprir suas promessas. Tudo exceto o corpo do sapo. Era dele. Ele colocou uma coroa em sua cabeça e disse. Ok. Ela pode contar isso como juro pela dívida. Kim Shuang corou e virou-se. Orgulhosamente dizendo que aceitaria então. O professor Tian Wen entrou em contato com ele e disse que eles fizeram um ótimo trabalho. A administração da escola e representantes de algumas academias queriam conhecê-los. Depois que ele retornasse. Ele ficou surpreso. Que o professor disse que ele mesmo recolheria os ossos dos seus esqueletos. Ele não precisava se preocupar. Eles caminhavam pelo corredor. Tian Wen pediu para que fosse muito educado. Todas essas pessoas eram verdadeiros deuses. Não deveriam ser desafiados. Eles entraram no escritório e viram uma longa mesa com vários representantes das academias. Han Wu se perguntou se esses verdadeiros deuses notariam seu talento único. E a sua habilidade de sacrificar a vida. O homem disse que começariam com Kim Shuang. Ela é descendente de uma família muito influente de verdadeiros deuses. Certo? Além disso, neste exame ela conseguiu o corpo de um semideus. E ele entendeu tudo corretamente. Então ela planeja usá-lo para criar uma criatura do tipo Lorde. Quantos pontos de divindade ela tem no momento? O professor olhou para ele surpreso e pensou. Kim Shuang vai criar uma criatura do tipo Lorde sem nem mesmo se tornar uma semideusa. Este é um resultado incrível. Até nós, da liderança da escola, sendo semideuses, não conseguimos chegar perto de tais criaturas após anos de esforço. Kim Shuang respondeu que isso era verdade. Ela tem quatro pontos de divindade. O protagonista olhou para ela surpreso e pensou que, para obter esses pontos, sua família teve que gastar pelo menos 450 milhões de poder divino. Valores que ele nem conseguia imaginar. O representante satisfeito da academia disse, nesse caso, ele quer agradecê-la. Ela atende a todos os requisitos de suas três academias. Assim que ela criar um Lorde, poderá se inscrever imediatamente em qualquer uma das academias. Ela seria informada com antecedência sobre todos os detalhes do treinamento, na academia que escolher. Kim Shuang agradeceu. Então o homem franziu a testa e disse, agora, seu colega de classe Hanwoo, eles analisaram seus resultados. Seus principais representantes são gafanhotos, certo? Ele confirmou isso, e o professor fez uma cruz na coluna do representante do reino dos deuses. Ele perguntou, no momento, você possui um ponto de divindade, certo? Ele respondeu que isso era correto. Então o professor fez uma cruz na coluna da quantidade de divindade. O professor disse que restava uma última pergunta. Eles estavam muito interessados nisso. Como ele obteve uma criatura heróica do tipo Imperador da Espada do Vento? E também, embora enfraquecida, mas ainda assim, a encarnação do Senhor dos Esqueletos. Hanwoo pensou que, aparentemente, eles não sabiam sobre sua história única. Então não havia razão para revelar essa informação. Ele perguntou se poderia não responder a essa pergunta. O professor respondeu que sim, mas então teria que decepcioná-lo. Embora ele tenha ficado em primeiro lugar nos dois últimos exames, ele não atendia a outros requisitos. Se ele quisesse entrar em uma das três academias, precisará manter essa posição nos exames de admissão. A vice-diretora ficou chateada e disse que lamentava, mas que se arrependia de que os representantes das academias não apreciaram suas realizações excepcionais. O protagonista olhou para ela com confiança e pediu que não ficasse chateada. Ele se destacaria nos exames de admissão. O professor da academia desejou-lhe sorte e assinou com a mão. Tianwen o segurou pelo ombro e disse que admitia que as melhores academias têm requisitos elevados. E era normal se ele não conseguisse entrar. Mas ele deveria se lembrar de que tinha convite de academias de segunda classe. Hanwoo respondeu que não precisava disso. Ele queria entrar na Academia Imperial. Ele saiu do escritório e Shuang já o aguardava. Ela perguntou, você ouviu? Depois que ela criar uma criatura do tipo Lorde em seu reino, ela poderá entrar no curso preparatório de uma das melhores academias. Ele provavelmente entende que haverá muito mais recursos para desenvolvimento lá. E ele quer ir para a Academia Imperial? O protagonista respondeu que sim, que tinha certeza de que entraria. Ele pensou que precisava cumprir os últimos desejos de seu avô e encontrar seus pais. Qin Shuang corou de vergonha e disse que também queria entrar. Já havia feito sua escolha há muito tempo. Bem, ainda faltava muito tempo para os exames de admissão. E ela logo estaria entrando no curso preparatório da Academia Imperial. Quando ele entrasse, não seria mais capaz de se comparar a ela. Então, agora, enquanto ela estivesse ocupada com o Lorde, ele teria uma chance de se tornar seu escravo. Ele deveria pensar sobre isso. Ele respondeu que estava bem sem ela. Além disso, ela tinha visto seus resultados. Ele não via motivo para se tornar seu escravo. Bem, ele precisava organizar os troféus e partiria. Qin Shuang corou ainda mais e disse para ele pensar sobre isso. Ela pensou que ele era um tolo, mas sua pequena forma esquelética parecia fofa. No reino dos deuses, Hanu estava, como sempre, belo. Ele tirou uma carta que exalava fortes fluxos de magia. Ele usou a absorção da carta divina. Então, um painel de formações apareceu à sua frente. Agora, ele tinha dois pontos de divindade. 3,5 milhões de pontos de poder divino próprio. 76 milhões de produção de outras criaturas. Ele também tinha 79 milhões de pontos de fé. Reino dos deuses de nível 3. Artefato defeituoso de nível 2. Guia. Artefato sagrado de nível 1. Névoa venenosa. O representante do reino dos deuses é o gafanhoto. 219 criaturas super elite. 49 milhões de criaturas de elite. 2 bilhões de criaturas comuns. Ele também tinha outros representantes. Uma criatura do tipo heróica. Imperador da espada do vento. Criatura do tipo heróico. Martelo divino. Também havia duas criaturas do tipo super elite. 58 criaturas do tipo elite. Ele tinha um senhor dos esqueletos. Duas criaturas do tipo heróico. Coletor de ossos e ressuscitador de esqueletos. Na esfera, também haviam 190 criaturas xamãs do demônio touro. 14 criaturas do tipo super elite. 2.589 criaturas do tipo elite. Ele tinha construções. Uma fundição de primeiro nível. Ninhos de insetos de segundo nível. Um templo de primeiro nível. Na esfera, há uma fonte de vida. Um mecanismo de decadência. Uma chama de esperança. Ele olhou para os tipos de criaturas e sorriu. Dizendo que poderia comprar equipamentos para suas criaturas poderosas com todo o dinheiro. Mas a primeira tarefa era a evolução de seus representantes principais. Os gafanhotos. Para começar, ele decidiu usar a fonte dos caídos. Fluxos de magia apareceram em sua mão. E então insetos voaram à frente. Ele disse que agora, eles eram mais resistentes. Mais fortes e tinham uma grande resistência e efeitos negativos. Eles também tinham uma completa imunidade à aura demoníaca. Bem, é assim que ele os chamaria. Gafanhotos caídos. Outro exército de gafanhotos foi envolvido por magia negra. Eles voltaram em direção ao coração sombrio entre esses fluxos. Ele disse que iria fortalecer o segundo grupo com a magia negra daquele coração de sapo. Um monstro gafanhoto apareceu à sua frente. Hanumu disse que agora eles podem voar furtivamente e impor vários efeitos negativos aos oponentes. Então, eles os chamariam de gafanhotos amaldiçoados. Ele ouviu que os orques estavam pedindo perdão ao deus magnânimo. Porque o representante deles deixou cair um artefato sagrado enquanto trabalhava com minério e um mecanismo de decadência. Eles estavam pedindo perdão. O protagonista ficou preocupado e disse, Que artefato? Precisamos verificar tudo. Ele correu imediatamente para o local. O martelo do deus e seu irmão mais novo estavam ajoelhados diante dele. O orque estava preocupado e disse que pedia perdão. Implorando por suas vidas e pela vida desse fracassado que danificou o artefato. Hanumu desceu até eles, sentindo-se desconfortável, e disse que os perdoaria dessa vez. Mas isso deveria ser uma lição para eles. De repente, chamas saíram da fornalha. Hanumu viu vários itens de uma vez. Dois cristais de chamas, um cristal dourado. Também havia uma fonte de um artefato sagrado que poderia ser usada para melhorar e reparar artefatos sagrados. Hanumu ficou surpreso e perguntou, Isto é para reparo? Se a guia estava defeituosa, então pode ser consertada? Ele conectou a guia à fonte de um artefato sagrado. Uma luz brilhante envolveu o espaço. Agora, criaturas comuns podem evoluir para a elite, após restaurarem completamente sua energia 999 vezes. O protagonista disse, o quê? Ele viu que esse indicador era mil antes, mas agora está um a menos. Então, se ele melhorar a guia, será capaz de consertar completamente o item e usar todo o seu poder? Mas isso exigirá mil artefatos sagrados. Onde ele conseguiria tantos? Ele olhou para o painel do sistema e começou a buscar informações na internet. Ele escreveu que precisava de ajuda, pois tinha um equipamento divino, que também era um artefato sagrado. Ele o encontrou durante a batalha na linha de frente externa, mas descobriu que estava defeituoso. Alguém sabe como consertar uma coisa dessas? Claro, ele daria uma recompensa. Nos comentários, as pessoas escreveram que era melhor desistir. Era inútil. Alguém já havia tentado consertar esse item, e foi uma perda de dinheiro e tempo. Hanwoo perguntou, então não há outra escolha? Terei que preencher essa escala lentamente sozinho? Mas então ele viu que alguém respondeu, talvez pudessem ajudá-lo. Poderiam conversar pessoalmente. Hanwoo decidiu escrever para o usuário. Naquele momento, a janela do sistema mostrou uma tela de chamada. O protagonista olhou surpreso e perguntou, tão rápido? A pessoa do outro lado da chamada perguntou, ele poderia realmente ajudá-lo a consertar sua arma divina? Hanwoo respondeu, não posso garantir 100%, mas minha postagem estava no fórum há muito tempo. Então não tenho escolha, a não ser tentar ser um método. Se quiser tentar, me envie alguns artefatos sagrados que você realmente não precisa. A pessoa respondeu, eu vou te avisar desde já. Eu tenho um aplicativo divino da organização antifraude, então é melhor não tentar me enganar. Que artefatos sagrados você precisa? Se forem abaixo do nível 4, eu te dou imediatamente. E se forem de nível superior, vai demorar um pouco. O protagonista pensou, acima do nível 4? Sim, essa pessoa é incrivelmente rica. Ele disse que o nível 1 já era o suficiente. No mesmo instante, um pacote caiu do céu para Hanwoo, que caiu no chão gritando. Uau, ele recebeu tantos artefatos tão rapidamente. O protagonista disse surpreso, Santos céus, há mais de 100 artefatos sagrados aqui. Talvez eu devesse simplesmente desconectar a chamada e fugir? Hanwoo colocou a mão na cabeça e imaginando a imagem da pessoa, disse, não, é melhor não arriscar. E se os representantes antifraude realmente aparecessem? Ele começou a trabalhar e jogou pedras de ouro no forno. Um fogo brilhante explodiu e o trabalho começou. Duas horas depois, uma grande quantidade de artefatos reparados estava no chão. Era uma fonte de artefatos sagrados com 109 unidades. O protagonista olhou para a janela do sistema, onde estava escrito, Fonte de Artefatos Sagrados de 100 Unidades Enviada. Ele disse que era preciso pagar pela ajuda, então ele ficaria com 9 fontes para si. Ele não achava que o outro notaria. Hanwoo apertou o botão de enviar. No mesmo momento, o homem ligou para ele e gritou alegremente, Mestre, você é meu verdadeiro salvador. Ele pede para ajudá-lo. Yuan Zong, no reino divino. Isso é muito importante. O protagonista apontou para os ouvidos e pensou, Yuan Zong? Uma raça hostil. Ele riu e pensou, Esse nome combina com ele. Hanwoo sorriu e respondeu, Essas são palavras muito grandes. Não foi um fardo para mim, então vou tentar ajudar. Depois de um tempo, o professor Tian estava sentado na sala e formando um fluxo de energia. Ele se lembrou de como o professor Lu disse, Aqui, deixe-o ficar com seu artefato sagrado de curva de nível 3. Ele franziu a testa e disse, Mas não se apresse em vendê-lo, professor Tian. Talvez ele tenha que devolvê-lo em breve. No momento, uma chamada de Hanwoo apareceu na tela do professor Tian. O professor atendeu e disse, Uma ligação muito inesperada. Aconteceu algo, Hanwoo? O protagonista cumprimentou o professor Tian e disse, Não, nada aconteceu. Eu só queria saber se você conhece uma maneira de obter os recursos necessários para aumentar o núcleo do reino dos deuses. Eu procurei na internet, mas não encontrei nada. O professor Tian respondeu, E não é surpreendente que você não tenha encontrado nada. Recursos tão raros como dimindade, fragmentos de núcleo divino, e assim por diante, são encontrados quase instantaneamente por grandes corporações. Pessoas comuns não têm vez nesse mercado. Ele disse que se ele o ajudasse a derrotar Lu Le Tian, ele compartilharia parte da sua coleção com ele. O protagonista respondeu, Ok, obrigado, professor Tian. O professor disse, Na verdade, é outra maneira, mas você não vai gostar muito dela. Uma vez, eu também consegui alguns artefatos sagrados de nível alto, que simplesmente não pude usar devido ao baixo nível do núcleo. Então, um dos meus superiores bem conectados me levou a um lugar chamado Arena Sangrenta. Os organizadores desses jogos recompensam o vencedor da arena com um fragmento do núcleo divino, mas isso é uma empreitada muito perigosa. Todo tipo de gente se reúne nessa arena, e às vezes até representantes de outras civilizações aparecem. Há uma grande chance de perder um grande número de seus representantes, e retroceder bastante no progresso. Enflita bem antes de fazer sua escolha. Hanwoo olhou para a janela do sistema e pensou que ele tinha acabado de gastar uma enorme quantidade de recursos para melhorar seus representantes, e queria testar sua força atual. Esta é uma ótima oportunidade. Ele respondeu, Não é um problema, professor Tian. Eu preciso de recursos, e já tenho gafanhotos mais do que o suficiente. No dia seguinte, na Arena Sangrenta, o professor olhou em volta e disse, Uau, a escala deste lugar é realmente impressionante. O professor Tian entregou uma máscara e disse para ele segurá-la, Essa máscara esconderá suas informações pessoais dos semideuses e seres divinos. Afinal, este é o mundo exterior, então você deve ser cuidadoso aqui. Eles se aproximam da mesa, e o representante pediu para que ele preenchesse este formulário de registro. O professor Tian cruzou os braços e disse, As batalhas aqui são divididas em três tipos, entre seres divinos, entre semideuses e entre verdadeiros deuses. A menos que os participantes peçam, batalhas entre participantes de níveis diferentes não são realizadas. Não há limite para o número de criaturas usadas, mas você pode admitir a derrota apenas se perder pelo menos 50% de todas as suas criaturas. No entanto, participantes especialmente teimosos podem resistir até perder absolutamente todos os seus representantes. Uma janela do sistema apareceu na frente do protagonista, informando que um oponente foi selecionado para ele. Que ele se prepare para ser transferido. Han Wu perguntou, já? Nesse momento, ele já começou a ser sugado pelo portal e perguntou assustado, Para onde estou sendo transferido? Ele foi transferido para outro espaço. E um homem apareceu na frente do protagonista, que diz, Ei garoto, embora eu não consiga ler informações sobre você, não preciso disso para entender que você ainda é um novato. O homem apontou para si mesmo e disse para não se preocupar. O tio legal cuidava dos novatos, então ele vai perder rapidamente e quase sem dor. As pessoas nas arquibancadas ficaram surpresas. Esse cara ainda é muito inexperiente. É sua primeira luta? Coitado. Em sua primeira luta, ele terá que enfrentar os ratos implacáveis desse canalha. Vamos lá, todo mundo tem que passar por isso. Essa flor, que foi criada em condições de estufa, só precisa entender as regras cruéis dos mundos exteriores. Han Wu franziu a testa e pensou, Pelo que o público está dizendo, esse rato é um oponente muito difícil. A janela do sistema pediu para ele convocar suas criaturas. A luta começará em 3 minutos. O rato levantou a mão e riu. Ele tinha certeza de que nunca tinha visto tantas criaturas do inimigo. Ele entende a confusão do jovem, então oferece que se renda sem resistência. Ele promete que o deixará ir logo após destruir todos os seus representantes. Os ratos se aproximaram dele. E ele riu. O protagonista enviou seus insetos para frente e perguntou, Ele está tentando assustá-lo com seus números? O rato riu e perguntou, Ele está comparando seus patéticos gafanhotos com os meus ratos? Não se engane, garotinho. Apenas se renda. E o tio rato com certeza cuidará de você. A janela do sistema informou o início da batalha. O rato gritou, Homens rato, as armas. Eles puxaram as flechas e as dispararam para o alto. O protagonista franziu a testa e ordenou que os gafanhotos caídos fornecessem proteção. As flechas afiadas perfuraram as asas dos insetos e os pregaram na parede. Rato gritou para que não parassem e continuassem atirando mais longe. Hanwoo gritou que agora era a vez desses malditos gafanhotos desorientarem o inimigo. Nesse momento, os insetos avançaram e distraíram os ratos. O protagonista gritou que os vesouros demoníacos celestiais deveriam matar todos. Os insetos lançaram seus ferrões contra os ratos. E uma voz ecoou. Isso é uma derrota esmagadora para o rato. O placar mostrou o resultado. Hanwoo, 99% das criaturas sobreviventes. Clã dos ratos, 22% das criaturas sobreviventes. Rato estendeu a mão e gritou para parar. Para que parassem. Chega. Ele não queria continuar a luta. Ele se rendia. Na arena, havia uma enorme pilha de cadáveres de ratos, acima da qual brilhava um cristal luminoso. Hanwoo olhou para ele e disse. Um fragmento do núcleo divino. Ele o tocou e disse. Suspeitosamente semelhante a sua habilidade de sacrificar vidas. A voz anunciou que a luta estava encerrada e o vencedor era Hanwoo. Que ele se preparasse para ir para a área de espera. Professor Tian colocou a mão no ombro dele e disse. Você fez bem, Hanwoo. Uma vitória tão confiante. Mesmo sendo sua primeira luta. Você deve estar feliz por ter recebido uma recompensa tão cobiçada, não? O protagonista ajustou sua máscara. E o professor disse que, como ele não havia perdido nem 1% de suas criaturas, provavelmente estava ansioso para enfrentar o próximo oponente na arena. Ele diria que, logo, se vencesse a segunda, receberia um fragmento do núcleo 10% maior do que o anterior. Hanwoo sorriu e disse. Então continue. Ele precisa de muitos fragmentos. 32 dias depois, o protagonista disse que venceu novamente. Mas perdeu cerca de 100 milhões de seus gafanhotos de elite e até super elite. Ele olhou para os cristais de tamanhos variados e disse. Mas quantos fragmentos do núcleo divino ele conseguiu por 89 vitórias? No momento, ele poderia facilmente melhorar seu núcleo para o nível 7. O protagonista pensou sobre isso. Mas, a cada nível, os requisitos para o aprimoramento se tornaram maiores. Para alcançar o nível 8, ele precisava de mais fragmentos do que para aprimorar todos os níveis anteriores combinados. O professor Tian disse que, com a força atual de suas criaturas, ele poderia até competir contra alguns semideus. Hanwoo olhou para ele e perguntou se receberia mais fragmentos como recompensa se desafiasse um oponente tão formidável. O professor Tian respondeu. Claro. Por derrotar um semideus, ele receberia uma recompensa de 10 vezes maior do que a anterior. E como ele já tinha 189 vitórias, tudo isso seria multiplicado. Dando-lhe um fragmento 90 vezes maior do que o fragmento normal do núcleo por derrotar um semideus. O protagonista olhou para baixo e pensou. O cara lhe entregou um formulário de inscrição para uma batalha entre rankings. Ele perguntou, você tem certeza da sua escolha? Isso é muito arriscado. Hanwoo respondeu que sim. Ele tinha certeza. Nesse momento, as pessoas na plataforma começaram a conversar. O moleque ficou arrogante. Ouviram falar desse garoto, que estava na arena há mais de 30 dias. E aparentemente, isso subiu a sua cabeça, já que ele desafiou os semideuses. Que o coloquem em seu lugar. Eles apostam nos semideuses. O cara desviou o olhar e disse que os semideuses têm um nível completamente diferente de núcleo divino. Podem usar artefatos sagrados de alto nível e têm muitos feitiços divinos. O que ele estava pensando quando concordou com isso? O espectador respondeu que acha que é excesso de confiança. Ele verificou suas estatísticas. Durante todo esse tempo, ele perdeu apenas 3 vezes. Aparentemente, essa foi a base para sua confiança infundada. O professor Tian olhou para Hanwoo e disse que ele sabia que as pessoas realmente não acreditavam nele. As probabilidades eram de 1 para 100. O protagonista respondeu, Professor Tian, ele mesmo não pode apostar, mas pede que ele aposte 10 milhões de pontos de poder divino nele. O professor Tian riu e disse, e ele não tem nenhuma dúvida de si mesmo. Ok, ele apostará mais 5 milhões nele com o próprio dinheiro, para que seja mais interessante de assistir. Em caso de vitória, ele promete comprar alguma arma divina. Hanwoo sorriu e agradeceu ao professor. Ele franziu a testa e disse que, embora isso não tenha adicionado muita motivação para ele, ele já estava ansioso por essa batalha. Pensou, ele ainda não adicionou nenhum artefato sagrado depois de melhorar o núcleo. Por onde começar? Ele se moveu para o seu reino divino e, de pé na montanha, disse que não acha que gula ou veneno ajudarão de alguma forma na próxima batalha. Nesse momento, uma chamada apareceu em sua tela de sistema. Respeitável mestre, ele já retirou a porção de hoje das fontes de artefatos sagrados? Hanwoo franziu a testa e perguntou, a propósito, você disse que ele poderia obter artefatos até o quarto nível, certo? E o Anzong respondeu, sim, mestre, seu reino divino tem um monte de artefatos sagrados do primeiro a terceiro nível. Se ele precisar de algum, é só dizer. O protagonista franziu a testa e disse, muito bem, ele não vai recusar. Ele precisa de artefatos sagrados poderosos de segundo nível, de preferência com os atributos de veneno, terra, trevas e fogo. Nesse momento, um pacote enorme caiu do céu ao seu lado. Hanwoo gritou, esse cara é incrivelmente rico. Segundo a esfera de magma, ela carrega o poder dos atributos de fogo e terra. Aumenta a defesa e a resistência das criaturas, além de acelerar a recuperação delas. Artefato sagrado de segundo nível, prego de sombra. Ele carrega o poder do atributo das trevas. Após absorver o artefato do núcleo divino, as criaturas do reino divino podem obter a habilidade prego da sombra. O prego da sombra fixa a sombra ao alvo em um lugar, impedindo-o de se mover. Hanwoo leu isso e disse pensativamente, é bastante adequado para o gafanhoto caído. E o gafanhoto amaldiçoado. Deve ser usado. Os dois artefatos flutuam no ar, um ao lado do outro. Um feixe brilhante iluminou os arredores. E o protagonista apontou para a frente. Os enormes insetos avançaram. E Hanwoo disse, ótimo, seus gafanhotos evoluíram com sucesso. Agora a batalha que se aproxima não parece mais tão desesperadora. A janela do sistema informou, participantes, por favor, retornem à arena para começar a batalha. O protagonista impulsionou-se no chão e subiu. Os espectadores gritavam alto, senhor dos mamutes, que ele o esmague. Yang, que mostre do que os poderosos semideuses são capazes. Gafanhotos, que resistam por pelo menos 3 segundos. Caso contrário, ele perderá a aposta. Xiang Meng estava na arena, com os braços cruzados. Dizendo que nunca pensou que seria tão sortudo. Mostrar ao novato arrogante o seu lugar e ainda ganhar um bom dinheiro ao mesmo tempo. Isso é um verdadeiro presente dos céus. Muito bem, jovem. Está pronto para se desperdir de todas as suas criaturas? Ele está impressionado com a sua coragem. Mas isso não deve ser confundido com falta de juízo. Hoje ele vai mostrar quão incrível pode ser um semideus quando está com raiva. O protagonista olhou para ele e disse. Como ele é falador. Xiang Meng gritou. Que sua gloriosa legião de mamutes se mostre. Enormes mamutes apareceram atrás dele. E ele levantou a mão. Os espectadores exigiram em voz alta que ele esmagasse o oponente. O senhor dos mamutes. Que o esmague. Esses são gigantes de tirar o fôlego. Xiang Meng subiu na cabeça do gigante mamute trovão e disse. Agora é a vez dele, jovem. Que ele tente ao menos diverti-lo um pouco. Han Wu estendeu a mão e gritou. Avante, enxame. Besouro demoníaco do céu venenoso. Criado a partir dos ovos de demônio. Em um ninho usando nevoeiro venenoso e gula. Gafanhoto caído de magma. Criado em um ninho usando gula e uma esfera de magma. Gafanhoto amaldiçoado da sombra. Criado em um ninho usando gula. Maldições das trevas e um prego da sombra. Xiang Meng franziu a testa e disse. Nada mal para um iniciante. Ele mal pode esperar para começar. Ele gritou. Avante, legião. O protagonista assinou com a mão e gritou. Gafanhoto amaldiçoado pela sombra. A vez deles. Os insetos avançaram e lançaram seus ferrões. Eles perfuraram perto do mamute. E o público gritou. Vamos ver. O mamute simplesmente congelou. Que tipo de habilidade é essa? Acertou a sombra. Mas afetou o corpo. Nunca vi algo assim. Han Wu gritou. Besouro demoníacos do céu venenoso. Agora é a vez deles. Seus ferrões venenosos perfuraram a testa do mamute. E Xiang Meng riu e disse. É tudo inútil, jovem. Que ele simplesmente se conforme. Sim, ele conseguiu parar seu mamute trovão. Mas e daí? Seus gafanhotos, mesmo que sejam super elite, não conseguem nem arranhar seu gigante. Han Wu franziu a testa e perguntou. Ele tem tanta certeza disso? Explosões brilhantes soaram em frente aos mamutes. Xiang Meng pensou com desagrado. Credo, eles não esperavam por isso. Isso significa que ele está tentando derrubar sua criatura mais forte com o número de seus suicidas? Isso não vai funcionar. Ele gritou. Que eles protejam o mamute trovão. Os mamutes avançaram. E Xiang Meng gritou. Que eles parem eles. Explosões brilhantes apareceram ao lado do mamute. Xiang Meng usou magia de besta, pele grossa, aura de sangue e cura. Os mamutes se deitaram no chão macio e levantaram suas trombas. Os insetos colidiram com eles e explodiram. Xiang Meng cruzou os braços sobre o peito e disse. O fato de ele ter me forçado a usar minha magia já diz muito. Portanto, ele oferece que o oponente se renda. Nesse caso, ele deixará exatamente metade de suas criaturas vivas. O protagonista franziu a testa e perguntou. Rendição? Por que ele presumiu que já havia perdido? Ele gritou. Rendição não está em suas regras. Han Wu acenou com a mão e gritou. Minotauros demoníacos. Criaturas enormes surgiram atrás dele. Elas avançaram e gritaram alto. Xiang Meng perguntou com medo. De onde ele tirou tantos minotauros demoníacos? A criatura pegou um tubo e bateu na cabeça do mamute. Nesse momento, um grande portal apareceu. De onde começaram a emergir esqueletos. O protagonista gritou. Esqueletos saiam! O senhor dos esqueletos estava sentado em um grande tronco. E ao lado dele estava o ressuscitador de esqueletos e o coletor de ossos. Han Wu se sentou ao lado do senhor e disse. Ressuscitador, ele está contando com você. Nesse momento, o senhor franziu a testa. E o ressuscitador avançou. Ele balançou seu cajado e atingiu o mamute morto. Xiang Meng gritou com desagrado. Esqueletos terríveis! Eles estão ressuscitando suas criaturas. Não deixe que ele pense que um semi-deus é tão fácil de derrotar. Ele gritou. Mamute de guerra gigante! Que ative sua habilidade de pisada de guerra! Os mamutes avançaram e começaram a esmagar os corpos dos esqueletos. Xiang Meng gritou. Sim, senhor! Que ele esmague esse moleque presunçoso. Pise nele! O protagonista acenou com a mão e gritou. Minotauros demoníacos! Recuem! Coletor! Ele sabe o que fazer! Ele avançou e prisou com força no chão e começou a coletar todas as partes dos esqueletos. Xiang Meng olhou para cima com medo e perguntou. Criatura de tipo heróico? E ainda assim tão forte? Xiang Meng colocou a mão para a frente e disse. Gigantismo! O mamute instantaneamente cresceu de tamanho e gritou alto. O coletor ficou furioso. Agarrou os chifres do mamute, abriu a boca e girou seu corpo. Ele soltou o monstro e avançou, balançando o punho. A tromba do elefante se enrolou em torno da mão do esqueleto e bateu no chão. Ele saltou e gritou alto. O coletor avançou, balançando o braço e começou a golpear o mamute. O protagonista gritou. Agora que ele termine isso. O coletor continua a golpear e agarrou o chifre, arrancando-o. Xiang Meng gritou com medo. Não, que ele não desista, mas se levante. O coletor agarrou o segundo chifre e o arrancou também. Lágrimas escorreram dos olhos do mamute. Han Wu olhou para o esqueleto e disse. Uau! Não foi à toa que ele mandou o coletor aprender a arte do combate corpo a corpo. Mas isso surpreendeu todas as suas expectativas. O mamute saltou e balançou sua tromba, correndo em direção ao homem. Xiang Meng gritou. Mamutes gigantes que todos ataquem juntos, cercando-o e desgastando-o. O coletor ficou enorme novamente, e os mamutes correram em sua direção. Ele balançou a perna e jogou os monstros de lado. O coletor balançou a perna e derrubou vários outros mamutes. Ele começou a golpear com o punho e depois com o joelho. O mamute se aproximou do coletor e o acertou com seus chifres. Eles começaram a subir por seu corpo. E Xiang Meng ordenou que o esmagassem até que o próprio coletor aparecesse. E eles não usariam deixar que ele escapasse. Han Wu acenou com a mão e gritou. Minotauros demoníacos! Que cubram o coletor. Ajudem-no a se libertar. Os minotauros correram em direção aos mamutes e começaram a golpeá-los. O coletor agarrou sua túnica e gritou alto. Os esqueletos dos mamutes começaram a se levantar. Ele parou na frente dos mamutes, e a batalha começou. De repente, uma voz ecoou. Isso não pode ser. Que eles apenas vejam. O semideus tem apenas um décimo de todas as suas criaturas restantes. A invasão dos gafanhotos evoluídos foi mortal demais. O novato realmente derrotou o semideus. Xiang Meng se ajoelhou e disse. Ele se rende. Nesse momento, a energia começou a emergir dos corpos dos mamutes. Ela se reuniu em um grande cristal e caiu na mão de Han Wu. Ele pensou. O fragmento do núcleo divino por derrotar o semideus será maior. Nesse momento, uma voz atrás dele disse. Senhor Han Wu. A liderança da arena de sangue o convida para uma reunião. A energia começou a se acumular perto do corpo do protagonista. Ele foi transferido para um novo local. E a voz disse. Não se preocupe. Eles, a liderança da arena de sangue, não irão machucá-lo. Han Wu perguntou. É mesmo? E o que eles querem dele? A voz disse que eles observaram de perto o progresso de sua performance e notaram alguns de seus truques. Mas isso não muda o fato de que ele realmente foi capaz de derrotar um oponente que era um nível acima dele. Ele provou para eles que é digno de se tornar o herdeiro da arena de sangue. A arena de sangue foi originalmente concebida como um lugar para identificar o oponente do dono. Qualquer um que pudesse derrotar um oponente que estivesse muito acima dele em força, teria a honra de se tornar esse herdeiro. Então, Han Wu, ele está disposto a aceitar esse papel? Han Wu perguntou surpreso. Tornar-se o herdeiro? Ele pensou sobre isso. Um enorme número de pessoas vai para lá todos os dias. E outras raças também. Eles nem conseguiam imaginar quanto a administração lucrava com isso. E agora estava... E agora estavam pedindo para ele se tornar o herdeiro de toda essa riqueza? Claramente havia algo de estranho nisso. Han Wu exalou e disse. Antes de tomar uma decisão, precisava saber quantos herdeiros havia na arena de sangue. Bem como entender quais benefícios e responsabilidades esse estátua implicava. Uma mensagem sistêmica de uma pessoa apareceu ao seu lado e disse. Ele o surpreendeu. Senhor Han Wu, nem todos poderiam se desprender de pensamentos sobre tanto dinheiros. Como eles perguntaram com boas intenções, eles explicariam tudo para ele. No momento, a arena de sangue tem 349 herdeiros. Desses, 221 são seres divinos, 118 semideuses, 9 deuses verdadeiros e 1 deus supremo. Ao se tornar herdeiro, ele receberá as coordenadas eternas da arena de sangue. Além disso, sem nenhum artefato, ele poderá se teletransportar para qualquer um dos mundos associados à arena sangrenta. Naturalmente, ele terá que pagar por isso. 1 milhão de pontos de poder divino. O homem do sistema disse que, junto com isso, ele receberá permissão para construir sua própria arena dentro de sua esfera divina para treinar e apoiar a evolução de suas criaturas. Ele abriu os braços em direções opostas e disse que, com as responsabilidades, tudo é simples. Assim que houver 500 herdeiros, a luta pelo título de verdadeiro herdeiro começará. As lutas ocorrerão na arena mais sangrenta. O verdadeiro herdeiro, como esperado, herdará a arena. A participação na herança é obrigatória. O protagonista pensou que, das tradições da arena e das criaturas que lá chegaram, essa herança será o teste. Pelo direito de possuir tal tesouro, os pretendentes estarão prontos para lutar até a última gota de sangue de suas criaturas. Mas agora há apenas 349 pretendentes. Ele será o de número 350, e serão necessários todos os 500. Talvez, quando o número necessário for reunido, ele já tenha se tornado um deus supremo. O homem do sistema perguntou se ele concordava, e Hanwoo respondeu que sim. A janela do sistema relatou. Parabéns, agora ele é o trezentésimo, quinquagésimo herdeiro da arena sangrenta. De repente, um fluxo de energia perfurou o corpo do protagonista. Ele olhou para a frente com medo. Ele foi transferido para outra sala. E o mestre Tian disse a Hanwoo que ele próprio é um verdadeiro tesouro. Ambos estão ricos agora. O protagonista olhou para ele, confuso. O mestre Tian colocou o telefone na mão dele e disse para segurá-lo. O protagonista olhou para a tela surpresa e se perguntou de onde vinham tantos zeros. O mestre Tian olhou para ele e disse a Hanwoo que gastar um bilhão não é tão difícil quanto ele pensa. Ele o aconselha a comprar artefatos fortes primeiro. O protagonista abriu os braços em diferentes direções e perguntou. Artefatos fortes? Mestre, ele ainda é apenas um ser divino, então não tem certeza de se pode usar algum artefato realmente forte. O mestre apontou para si mesmo e disse para ele não se preocupar tanto. O mestre cuidará de tudo pessoalmente. Ele conhece uma loja onde com certeza poderão escolher um artefato adequado para ele. O protagonista pensou nisso. Na verdade, ele estava planejando fazer isso por conta própria. Que coincidência de sorte. De repente, Xiangming entrou correndo na sala e gritou em voz alta que ele finalmente o encontrou. Hanwoo se escondeu atrás do mestre Tian e gritou para deixá-lo ajudar. O mestre abriu os braços em direções opostas e gritou, com desagrado, que enquanto ele estiver por perto, ninguém o usará fazer mal ao seu discípulo. Xiangming parou na frente deles, acenou com as mãos e disse que eles o entenderam mal. Ele nem pensava em se vingar dele. Ele estendeu a mão e disse que o procurava apenas para estabelecer relações amigáveis com ele, pois o considerava um cara capaz. Seu nome é Xiangming, um calouro na Academia Imperial. O protagonista caminhou em sua direção. Apertou sua mão e perguntou se ele era um calouro na Academia Imperial. Agora faz sentido porque ele é tão forte. Xiangming pensa que ele ainda é um novato. Nisso, ele pergunta para qual academia ele está pensando em se candidatar e se ele já passou no exame de admissão. Hanwoo ajeitou o cabelo e respondeu que não entrou em nenhum curso de admissão, sendo um estudante comum de ensino médio. Os olhos de Xiangming se arregalaram e ele perguntou, o quê? Ele cutucou o protagonista com o dedo e perguntou se estava zombando. Isso é simplesmente impossível. Hanwoo apontou de volta e perguntou o porquê mentiria para ele. A propósito, seu professor pode confirmar tudo. Professor Xiangping garreou e disse que o garoto estava falando a verdade. É verdade que ele foi convidado por muitas universidades, mas decidiu se inscrever na Academia Imperial. No entanto, o representante desta academia não se interessou por sua candidatura. Xiangming entende e avisa que tem um bom olho. A Academia Imperial é a mais poderosa entre as três academias superiores. Ele colocou a mão no ombro do protagonista e disse que estava convencido de suas consideráveis habilidades. Portanto, ele esperava que ainda pudesse se tornar seu veterano. Ele definitivamente informaria a Academia sobre sua candidatura muito promissora. Xiangming pensou que a liderança ainda gostaria de testá-lo. Quando voltasse, não deveria perder tempo. Deveria começar imediatamente a fortalecer seus principais representantes. Que ele aproveitasse ao máximo a oportunidade. Hanwoo perguntou surpreso se ele realmente o ajudaria. Ao que Xiangming se virou e riu, dizendo que ele tem potencial. O caminho para se tornar um verdadeiro deus é longo e espinhoso. E apenas camaradas leais, nos quais ele confia, podem torná-lo um pouco mais fácil. Xiangming levantou o dedo e acrescentou que, além disso, a Academia lhe dará um bônus em forma de recursos se o candidato que ele propôs passar no teste. Por fim, ele avisa que o protagonista não pode recusar presentes gratuitos. O protagonista bateu o punho na palma da mão e agradeceu. Xiangming seguiu em frente e respondeu que, agora, tudo depende só dele. Ele aconselha que ele se concentre em criar o herói de seus principais representantes. Isso facilitará muito sua tarefa, embora não se deve subestimar os desafios da Academia Imperial. Por fim, ele deseja boa sorte. Depois de um tempo, em uma rua chamada Bailei, Hanwoo e o professor chegaram a uma loja de artefatos. O protagonista leu a inscrição na placa e pensou que o nome era banal. O professor Tian empurrou a porta e disse que eles já deviam entrar. Na entrada, eles foram recebidos por uma garota que sorriu e disse, Bem-vindos à loja de artefatos. Que nível de artefatos estão interessados? Por fim, ela perguntou se eles querem conhecer o mestre da forja imediatamente. Depois de um tempo, a garota seguiu adiante e disse para entrar em contato com o mestre e dizer que o senhor Tian havia chegado. Hanwoo pensou sobre isso, pois o professor nem considerou o sortimento, se perguntando se esse mestre realmente tão bom. A garota apontou para o portal e pediu para que eles fossem até lá. O protagonista trocou olhares com o professor Tian e juntos entraram. Hanwoo saiu do portal e olhou para o mestre Tony, que estava de pé. Ele comentou que esperava que Tian não tivesse vindo de mãos vazias. O protagonista, assustado, pensou que ainda havia tempo para sair dali. O professor Tian pigarreou, levantando a mão e disse que aquele era seu discípulo. O mestre Tony coçou a cabeça careca e perguntou se era o discípulo do velho Tian, acrescentando que, mesmo assim, as regras da loja se aplicavam a todos e que ele não ofereceria desconto, nem mesmo para discípulos estudantes. O protagonista franziu a testa, pensando se aquilo era realmente sério. Qualquer outra loja ofereceria pelo menos um pequeno desconto para seus discípulos. Ele tinha conseguido economizar um bilhão com grande esforço e um pouco de sorte. O professor Tian apontou com a mão e comentou que, apesar da língua afiada, mestre Tony tinha um coração gentil e criava artefatos de altíssima qualidade. Mestre Tony sorriu e observou que não sabia que o velho Tian podia falar como um ser humano, questionando quantos anos já se conheciam para ele começar a dizer algo normal agora. Ele franziu a testa e se perguntou se ele era mesmo o tal de língua afiada, pensando que ainda estava balbuciando diante de seu aluno. Ao abrir a cortina, mestre Tony disse para deixá-lo entrar, pois iria mostrar suas obras. O protagonista o seguiu, se deparando com uma grande sala cheia de armas. O mestre apontou para o chão e comentou que cada um daqueles produtos tinha sua própria marca, significando que eram feitos à mão. Após um tempo, o professor Tian perguntou a Hanu se ele havia gostado de algum. O protagonista permaneceu em silêncio, pensando enquanto colocava a mão no queixo. Ele precisava, antes de tudo, se preparar para os testes da Academia Imperial, e para isso precisava de um jarro, que custava 4 divindades, o equivalente a pouco menos de 600 milhões de pontos. Ele apontou para cima e mencionou que precisava de um jarro de duas estrelas. O jarro, um aterfato de duas estrelas, tinha duas funções principais. A primeira era a purificação, permitindo que 100 mil insetos fossem colocados dentro para uma cerimônia de purificação, na qual os insetos lutariam entre si até que o último sobrevivente evoluísse para sua forma heroica. A segunda função era atrair insetos, com um raio de ação dependendo da quantidade de poder divino investido no jarro. O professor Tian olhou atentamente para o protagonista, refletindo que, embora aterfatos de duas estrelas não fossem conhecidos por seu grande poder, o jarro era perfeito para Hanu, sendo uma excelente escolha. Mestre Tony se aproximou e informou que o jarro custaria 4 divindades ou 580 milhões de pontos de poder divino, perguntando se ele conseguiria pagar. O professor Tian colocou a mão no ombro do protagonista e sugeriu que Tony lhe desse um desconto pelos velhos tempos, ou incluísse outro artefato, afirmando que ele ainda encontraria uma maneira de pagar. Mestre Tony permaneceu em silêncio por um instante, antes de tirar o objeto e concordar que, por 600 milhões, ele incluiria outro artefato muito útil, o olho da identificação. Depois de um tempo, Hanu saiu da loja com bolsas nas mãos. Feliz por terem terminado as compras, comentando que agora poderiam voltar para casa. Nesse momento, o mestre Tony pediu que ele esperasse, chamando-o de seu querido convidado. Ele se aproximou, tossiu e mencionou que fragmentos de tecnologia de uma civilização antiga haviam caído em suas mãos recentemente, e ele havia criado um artefato interessante. O protagonista se virou, surpreso. O mestre acreditava que aquele artefato seria perfeito para ele. O professor Tian pegou o objeto e pediu para dar uma olhada. O mestre Tony colocou o artefato no olho e refletiu por um momento. O professor Tian, claramente zangado, expressou seu descontentamento. Ele estava tratando você como um amigo, e você tentou enganá-lo, afirmou Tian. Ele analisou essa bola inútil e não encontrou sequer uma gota de energia. Não há função nenhuma, está tentando fazer dele um idiota. Com calma, o mestre Tony colocou as mãos nos ombros de Tian, pedindo que ele se acalmasse, e ao menos ouvisse antes de tirar conclusões precipitadas. Ele explicou que, se tivesse entendido corretamente, os antigos chamavam esse artefato de Lobo Faminto. Aquela bola inútil, como Tian a chamava, era capaz de aprimorar absorvendo outros artefatos. O Lobo Faminto, segundo ele, pertencia a uma civilização antiga que prosperava roubando e colecionando artefatos. Entretanto, Tony acrescentou que esses artefatos eram vinculados a seus donos, e não podiam ser utilizados por outros deuses enquanto o original permanecesse vivo. Após a queda dessa civilização, o governante da dinastia Ming começou a coletar os artefatos mais valiosos, apenas para ficar extremamente desapontado ao descobrir essa peculiaridade. Então, ele ordenou que seus artesãos mais habilidosos estudassem esses artefatos. Tony prosseguiu. Após gerações de pesquisa, os artesãos finalmente desvendaram o segredo de um dos artefatos. Eles criaram o Lobo Faminto. Ele tem a capacidade de se aprimorar ao absorver outros artefatos, e herda as funções e efeitos daqueles que devora. O mestre Tony continua explicando que, ao perceberem o potencial destrutivo do artefato, dezenas de civilizações declararam uma caçada para destruir o Lobo Faminto. No final, até a própria dinastia Ming sucumbiu sob o ataque de seus inimigos. Ele olhou diretamente para Hanwoo e disse, Caros convidados, ele vê que você entende muito sobre o artefato. Por isso, decidiu oferecer-lhe o Lobo Faminto. Ele está de bom humor hoje, e está disposto a vendê-lo por apenas 1 bilhão de pontos de poder divino. Hanwoo ficou observando o artefato, e ficou surpreso com o valor de 1 bilhão. Isso parece barato demais para um artefato que provocou a destruição de várias civilizações. Nisso, Hanwoo se pergunta se o homem está tentando enganar. Com um movimento amplo dos braços, o mestre Tony disse que o Lobo Faminto que criou tem defeito. Afinal, apenas parte da tecnologia chegou até suas mãos. O seu artefato também pode se aprimorar, absorvendo outros artefatos. Mas o aprimoramento será 10 vezes mais lento que o original. Além disso, seu Lobo Faminto só pode herdar habilidades passivas, e é absolutamente incapaz de reter habilidades divinas. O professor Tian, ainda cético, balançou a cabeça e disse que ele está certo. É apenas uma bola inútil. Tony, visivelmente aborrecido, apontou o dedo para o professor e declarou que ele podia insultá-lo quanto quisesse, mas não permitiria que seus filhos fossem ofendidos. Hanwoo, então, virou-se para o mestre Tony e informou que ele estava disposto a comprar o artefato por 400 milhões. Tian, gesticulando de forma enfática, respondeu que 400 milhões era uma quantia considerável, e que, além disso, o dinheiro não crescia em árvores. Hanwoo, sorrindo internamente, refletiu sobre o Lobo Faminto. Apesar de seus defeitos, ainda era um artefato muito útil. A habilidade de devorar outros artefatos poderia ser especialmente vantajosa, permitindo que o artefato enfraquecesse consideravelmente o adversário ao lidar com a principal arma dele. Ele, então, explicou ao professor Tian que havia sido mal compreendido, afirmando que admirava o trabalho de Tony. Com apenas fragmentos, Tony disse que havia conseguido praticamente recriar um dos artefatos mais poderosos da história. Por isso, Hanwoo mencionou que ele queria apoiar um mestre dessa forma. Mas 400 milhões era tudo o que ele possuía, e ele não tinha certeza se Tony estaria disposto a se separar da sua criação por uma quantia tão baixa. O mestre Tony, surpreso, acariciou a cabeça e perguntou se Hanwoo estava sendo sincero ou apenas tentando obter um desconto. Hanwoo, com um olhar sério, garantiu que estava sendo completamente honesto. O mestre Tony sorriu e concordou, permitindo que o artefato fosse levado por 400 milhões. Ele afirmou que dinheiro não comprava confiança, mas o Lobo Faminto podia ser levado imediatamente. Tony entregou o cartão, e o artefato foi passado em mãos, com um agradecimento. Mais tarde, Hanwoo estava sentado no chão de sua casa, cercado de artefatos espalhados à sua frente, com uma energia preenchendo o ambiente. Ele deixou cair uma gota de sangue sobre um dos itens, e um coágulo se formou dentro de um jarro. Hanwoo sorriu e pensou que o jarro de Gosma o havia reconhecido como dono. De repente, uma rã saltou de dentro do jarro, e Hanwoo, apontando para ela, declarou que poderiam começar. Ele olhou pensativamente para uma esfera e questionou por que o Lobo Faminto não havia reagido de forma alguma. Não me diga que ele quer mais sangue, concluiu Hanwoo, intrigado. É isso pessoal, o vídeo vai acabando por aqui. Não se esqueça de entrar em nosso servidor do Discord, o link estará no comentário fixado. Então, um abraço e até a próxima.